Sim, 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 muito boa noite, estamos iniciando mais um Bora Podcast, o podcast de BH, meu filho. Ô Roger, eu esqueci de trocar as hashtags da live de novo, depois você troca aí e coloca lá a hashtag Luiz Elian, este é o Bora número 157, meu filho, hoje é segunda-feira, dia 12 de setembro, e a Claro aprontou com a gente novamente, né, meu filho? Vai variar, né? Só testando a paciência nossa. Só pra variar, então atrasamos aí, quase dá claro, viu, meu filho? Então vocês não acham ruim comigo não, Roger? Manda o recado aí da noite, meu filho. Recado? Não é fácil não. Tá bombando o canal, hein? É mesmo, mano. Ontem foi o recorde de inscritos no dia. Deu quantos inscritos ontem? 1.068. 1.068 em um dia, mano, no YouTube. Caramba. Tá na média de 500, né? E a gente tá na média de 600 mil visualizações dia. Tá dando 1.200.000 a cada 48 horas, né? E vai aumentar, porque tá com a média ruim do começo, antes de bombar, né? É, né? Vai dar uns 1.500. Então nós estamos com a média aí de umas 750 mil visualizações dia. É. Maravilha. Quais são os recados da noite, meu jovem? Seguir o canal de cortes, é o segundo link na descrição. Uhum. É o canal que a gente faz edições, os shorts, né? Os melhores momentos, a historinha, então segue lá. Segue aqui o canal principal também, deixa sua inscrição, deixa seu gostei. Quem quiser deixar um recado especial pro Luiz, aquele superchat a partir de 2 reais. Muito bom pra gente, né? Então quem quiser falar a fila dos recados aí, 2zão, ao além, né? Infinito. Tem limite não, Luiz. Tem limite não. Ou piquezão da massa, luizcalossilva.gmail.com, também é bom pra nós. Que é bom também, né? Então deixa o comentário, deixa o gostei. Fala de onde vocês estão falando. É, isso é importante. Que é bom pra nós, bom que a plataforma reconhece que o vídeo é bom. Exato. É isso aí. Eu já quero... Bora, então? Bora. Então eu já quero mandar um salve pra galera que tá aqui no chat. Rogério, boa noite. Hoje vai ser resenha boa. É, o homem é resenha, meu filho. O Mr. Dog, bora, Bill. É, Mr. Dog, bora, meu filho. Roberto Andrade, boa noite. Margarete Almeida, grande Bill, boa noite. Todo mundo falando isso. Esse trem pegou, velho. Suzana, boa noite. Terezinha, Deus o abençoe. Amém. Graziele, você que tá chegando aí, mande a sua mensagem no chat. E se você quiser que sua mensagem esteja em destaque, mande um super chat. A partir de dois reais, você pode escrever uma mensagem ou fazer uma propaganda do seu arroba, fazer uma pergunta pro Luiz aqui, beleza? O bora de hoje, número 157, é internacional. Tá recebendo o meu chará aqui, Luiz Elian, jogador de vôlei do Minas. Ô, bem-vindo, cara. Obrigado. Cara, eu que agradeço, na verdade. Eu que agradeço. Obrigado, muito bem-vindo, cara. Pra estar pra mim aqui é uma honra, assim, que você não tem noção de imaginar, porque é a primeira vez que eu participo de um podcast. Ô, que legal. Pra ser sincero com você, então vocês... É a minha primeira experiência, vocês fizeram parte da minha primeira experiência pública num podcast. Que legal, mano. Então, assim, eu espero que seja uma experiência boa. e eu sempre entendo de português, assim, porque você já veio aqui pro Minas um tempo atrás, né? Sim, em 2017. 2017. Você ficou quanto tempo aqui? Cara, eu fiquei dois anos aqui, dois anos e meio, quase. No Minas, em BH? No Minas, em BH, sim. Ah, mas aí você saiu do Minas e foi pra Itália ou você saiu do Minas e foi pro outro Então, exatamente. No Minas, quando eu cheguei, eu era central. Ah, tá. Eu passei no Minas, passei dois anos e num ano e meio que eu tava no Minas, eu... Depois do ano e meio eu virei ponteiro. Tava na transição de ponteiro pra oposto, mas tava naquela dúvida, será que é oposto? Será que é ponteiro? Porque quando você é ponteiro, você precisa passar. E eu... Era central. A transição de central pra ponteiro, ela é difícil. Porque você, sendo central, você só participa do jogo na frente, na frente do seu lado da quadra. Ok. Você não chega na parte de trás pra fazer o lado defensivo. Você só faz isso quando você saca, quando você é central. Ok. Porém, por isso, né, o meu contato com a recepção era muito baixo e isso fez colocar muita dúvida naquela transição. Ou seja, foi um período de muita dúvida ali, de carreira. Mas isso foi coisa sua e do treinador? Por que que teve essa dúvida? Coisa minha, coisa do treinador e coisa também do empresário. Que ele tem tido e sempre teve, na verdade, um rolo... Vambora! E eu falei, não, tá bom, então vamos, então. Eu acredito nessa, vou na tua. E eu falei, não, vambora. E comecei a trabalhar, né? E ele falou, no começo, cara, vai ser extremamente difícil. Vai ter que entender que tem um processo e você tem que respeitar esse processo. E, tipo assim, o Rego me falou assim, você tá... Se você tá comigo, eu tô contigo e eu não vou deixar que nem você, nem ninguém estrague a sua carreira. E eu falei assim, não, vambora, então. Aí comecei a treinar e tal. No começo foi muito difícil. O treinador tava com dúvida. E, tipo, eu não conseguia fazer direito porque era o começo da minha carreira naquela posição. É porque eu comecei, como central a minha vida inteira, aí, do nada, a trocar pra ponteiro e falar... Caramba, é outro ritmo, né? O corpo fica na expectativa do que você pode aprender. Mas, ao mesmo tempo, você erra mais. Beleza, mas aí quando você erra mais, você tá num momento de transição, né, mano? Então, o treinador e os companheiros também tem que entender que tá rolando isso. Mas eu acho que a frustração de você errar muito, que é poda de lidar, né? Também. Porque, assim, pô, eu tô fazendo certo, tô tentando e... E é difícil você lidar com essa parada. Cara, tipo, assim, a frustração, ela faz parte daquele processo que ele me falou. Ok. Sabe? A frustração faz parte daquilo que você vai se frustrar, você não vai acertar, você vai ver que a bola não vai onde você quer, você vai ver que você faz a técnica certa, mas a bola não vai no lugar certo. Você vai ver que você faz a técnica errada, a bola não vai no lugar certo, aí você começa a fazer errado e o treinador te fala, ó, tá errado. Aí você volta a fazer certo e dá errado de novo, a bola não vai pra onde você quer. Aí você começa a falar, cara, o que eu tô fazendo errado? Mas, na verdade, a síntese é treinar. A base de tudo no esporte é a repetição. Repetição, repetição, repetição. Caramba. Ó, vamos fazer o seguinte, a gente já iniciou aqui no início, é muito bom. A internet da Clara aqui, meus amigos, tá instável, mas tá rolando, né, Roger? Tá rolando. Então é o seguinte, se der uma travada na imagem aí, a gente volta. Mas vamos tocando aqui, pra quem tá assistindo ao vivo, ao vivo acontece dessas coisas. Então, se der uma travadinha na imagem aí, não vai embora não, que em dois minutinhos a gente volta. Mas vamos tocar aqui. Já quero mandar um salve aqui pro Rogério lá de São José da Lapa. Muriqui, manda um salve. Ô, meu amigo Muriqui, de longas datas, um salve, um salve pra Rosa Dias, que tá aqui também. Então, um salve pra todo mundo. Você que tá chegando agora, vai mandando de onde você tá falando, de qual cidade você está falando. E se a imagem der uma travadinha, não briga com nós não, que a gente volta, gente. Mas tá rolando, tá ao vivo. É bom avisar a turma pra turma não fugir aqui, beleza? Vamos, então, lá no início, pra gente chegar de novo no Minas, até nessas transições e tal. Você é de Havana? Você é cubano, de nascença. Como é que foi lá? Como é que é Havana, cara? Porque aqui no Brasil, a gente tem um pouco de preconceito. A gente, o preconceito brasileiro, é de... O que eles pintam de Cuba pra cá, não é legal, assim. Eu tô te falando porque eu não conheço. É um país que eu sou doido pra conhecer, pra ver lá a realidade. Como é que foi lá a realidade sua em Havana? Como é que você chegou lá no vôlei? Porque a gente pensa em Cuba, num país socialista, e que bota todo mundo pra praticar esporte, né? Assim, por causa das Olimpíadas e tal. Médico e esportista, que é mais tema. Médico e esportista. Até por causa dos mais médios aqui no Brasil. Então, como é que foi lá o Luizinho, lá em Cuba? Como é que foi sua infância? Como que é o país lá, até a gente chegar no profissional de alta performance que você é? Cara, é... Pergunta longa, hein? Tipo assim, é difícil elaborar a resposta, dado que a pergunta foi muito boa. Mas isso me deixa empolgado, sabe? Lá em Cuba, você teve acesso ao esporte desde sempre? Eu tive acesso ao esporte a partir dos oito anos de idade. Tá. Então, nos oito anos de idade, eu... Minha infância em Cuba foi muito... Eu era muito humilde, eu morava numa favela. Tipo assim, orgulhoso demais. Favela igual a gente vê favela aqui no Brasil, né? É diferente a favela de Cuba, a favela do Brasil é muito diferente. Você diferencia muito. O que acontece? Como em Cuba, a situação da importação é sempre limitada por causa dos Estados Unidos que eles implantaram aquele bloqueio econômico na gente. Ok. Há vários anos já, em Cuba, pra entrar ou sair alguma coisa é muito difícil. O que acontece? Aqui, a galera da favela importa armas. Lá em Cuba não tem como importar. E os caras criam armas, roubam armas. Eles vão fazendo essas coisas. Certo. Mas o material deles de fazer as fechorias que eles iam fazer ou qualquer coisa que eles fossem fazer de errado, esse material ele vem feito por eles mesmos, até às vezes. Às vezes até é uma coisa artesanal. Sim, sim. E, cara, lá era uma realidade totalmente... Tipo, a gente... De favela, realmente. Minha mãe, ao ver aquilo, fala... Poxa, preciso tirar meu filho dessa realidade. Porque eu tô aqui em casa fazendo tudo pra dar certo e tal. Ela sempre, tipo, cara... Hoje em dia eu sou quem eu sou pela minha mãe. Pela sua mãe. Pela minha mãe. E ela falou, vou tirar meu filho dessa realidade porque isso não vai ser bom pra ele. E quando ela ficou sabendo que tinha um projetinho assim de Karate. Não era vôleibon. Era Karate. De Karate. Karate. Ela me botou no curso de Karate pra me deixar fora do meu bairro. De tão perigoso que era, você tem noção. É só ser de filho? Sou eu. Filho único. Quando eu nasci, o médico falou, você não vai poder ter mais filho. Então sua mãe teve a visão de, tipo, olha, vou tirar ele daqui do dia a dia que... Porque se a criança fica ali naquele meio, cara, dá ruim. É igual aqui, né? Dá ruim. Ok. Então ela me tirou de lá e ela me colocou no ginásio de Karate. E eu lembro, cara. E é público isso? Era público? Sim, era público. Era uma escolinha ali que tinha uns cursos e tal. Acho que era ensino fundamental. E então aí tinha uns projetinhos de Karate. Aí eu falei, mãe, olha que legal. Aí a gente passou assim na frente e falou, olha que legal. E ela se tocou. Fala assim, poxa, imagina eu. Até, tipo, eu batia uns papos com ela e ela falou referente a isso também. Aham. Vou colocar ele ali e tal. Aí ela me colocou. Aí eu chegava lá e eu reclamava e tal. Mas lá, olha que doido. Eu peguei uma base de elasticidade no meu corpo. No Karate. No Karate. Aí eu fiquei mais flexível. Tipo assim, eu consigo me contorcionar até o ponto de botar a cabeça no joelho. Tipo assim, isso me ajuda na amplitude dos meus músculos na hora de colocar força na academia. Então, eu ganhei uma base que eu não achei que ia me favorecer. Porque, mas eu já tinha o meu natural também de elasticidade. Mas enfim. Fiz Karate. Lembro que chegou a terceira semana e falei, mãe. Tá dando mais um, tô tomando muito soco. Não dá pra ir não. Suco e chute. Troca. Basquete. Basquete. Você já era grande. Era alto. Aí. Com oito anos, né? Já era uma criança. Pronto. Já era maior do que o resto dos meninos, né? Esse período de Karate pro basquete foi, cara, horrível. Horrível. Que eu não tinha nada a ver com o Bora. Nem sabia o que que é. Pra que que servia aquilo. Pronto. Só que eu já via, tipo, sempre me inspirei pelo que eu vi na televisão. Eu fui criado muito vendo as coisas na televisão, na TV. Então, pronto. Vi um cara, vi o Michael Jordan na televisão. Falei, mãe, é basquete. Aí ela me levou pro basquete. Fiz basquete. Depois do basquete, fiquei lá uns três meses. Falei, mãe, correu demais. Vai dar não. Ela já tava pirando. Ela já tava começando a ficar, ó. Ela não quer, ela não quer nada. E eu vou ter que obrigar ela. Pronto. Tá enrolando, né? Vamos lá. Pronto. Aí chegou lá, pai. Aí a gente saiu. Aí eu falei, mãe, vamos sair. Sai. Aí eu fui fazer natação, cara. Como? Não durei nem dois dias. Não gostou também. Nem dois dias. Cara, talvez eu vou te falar uma coisa. Que você vai falar, ah, não, mas você tá usando desculpa pra falar que você não sabe nadar. Mas, cara, gente de cor, gente negra, cara, é mais fácil afundar na água por causa da densidade dos soços. Pode procurar no Google. Não, aí não. Pode procurar no Google, cara. Juro, juro pra você. Hoje procura no Google, procura no Google, cara. Não, não, não. Sério, sério. Não, vai, vai contar. Quantos nadadores olímpicos tem negros? Depende, sabe por quê? Porque a... Tem menos. Não, tem menos. Tem menos. Tem, ó. Mas, por exemplo, quem são os... Os top. Os top é porque o país treina. Mas é porque, por exemplo, o Cuba é boxe, vôlei e beisebol. Beisebol. Não sei, ó. Se botar lá na escolinha lá, eu sei que não queria nadar. Então, eu não tô dizendo que pessoa negra não consegue nadar. Não consegue, mas... Mas, tipo assim, tem estudos que falam que é mais difícil pra uma pessoa preta, tipo, frutuar na água por causa da densidade dos soços. Pode procurar. Vou pesquisar, beleza. Enquanto você responde. Aí você enrolou. Sua mãe que não tava afundando na piscina. Aí eu falei, mãe, não dá. Tô afundando. Aí pronto. Minha mãe falou, eu vou colocar ele no... Aí, não, mentira. Eu tava em casa assistindo o jogo e tinha Cuba no jogo. Eu lembro que depois de sair do basquete, eu comecei a me aproximar no vôlei um pouco pelo que eu via na TV, novamente. Pronto. Aí, eu... Cara, eu vi o Simão. Robert Lange e Simão, até esse se chama ele. É um jogador de vôlei atualmente no Lube. Um time na Itália. Mas ele é jogador da seleção de Cuba também. E eu vi ele fazendo isso assim com o dedo, com a bola, assim. Deixando a bola no dedo, assim. E eu falei, mãe, eu quero fazer isso. E ela se tocou de novo. E ela falou, essa é a oportunidade de fazer ele fazer uma coisa pra vida. Porque ele não vai saber o que ele quer. Se ele continua testando assim, desse jeito. E ela falou, pronto, vou te levar. Só que aí, eu fui. E no começo tava tudo legal, tudo bom. Só que era embaixo do sol, velho. A quadra não era coberta. Não. E era no cimento. Aquela quadra ficava que parecia o inferno de estar em quente que tava. O tênis, a sola do tênis esquentava. E se você for pegar uma bola no chão e ralar ali? Cara, não. Não tem como, mãe. Isso aí é o resto, né, cara. Meu Deus. Era muito, tipo assim, muito base, né. Começa de carreira. E pronto. Mais uma vez, eu fui na mamãe e falei, mãe. Tá muito quente, muito sol. O treinador é chato, tá me xingando. Não quero. Ela falou, ei. Deu. Acabou. Você vai ficar no... Mãe, eu não quero. Tá queimando meu pé, não sei o quê. E ela falou assim, hoje, você não vai. Porque eu fico lá com você todo dia e eu sei que ela tá quente mesmo. Mas amanhã eu te levo. E é por isso que hoje eu continuo com o vôleibol. Ela insistiu, então. Ela insistiu, eu teria insistido na hora, cara. Na hora, na hora, na hora. Sim. O país, pela dificuldade que o país tem, é um país que você tem que chegar a um nível alto profissionalmente pra depois sair. Porque você não vai achar oportunidade nenhuma. Muita gente fala, cara, Brasil não tem trabalho. Brasil é difícil, Brasil isso. Mas a realidade lá é outra. E muita gente, tipo, paga pau, sabe? Bulgarmente falando. Porque muita gente vê coisas na TV que, por exemplo, a pessoa acha, não beleza, é aquilo. Tem muito projeto social, Operação Peterpão, Cuba ajudando o Brasil e tal, tudo mais. Mas a realidade lá é outra. Cara, você tem dinheiro. Tipo assim, não vou trocar o fato de humildade que o salário mínimo lá é 43 dólares. E eu acho que o chute é alto. Mas quando eu saí tava menor. Eu acho que isso aumentou. Imagina uma pessoa que tem que comprar frango. Você vai no mercado e compra frango tranquilamente. Minha mãe vai comprar frango atualmente. Por isso que até hoje, tipo, ela é a minha gasolina. Tipo, ela é a que me impulsiona a querer mais, a fazer mais. E cara, ela tem que fazer uma fila às 4 horas da manhã, quase 3 horas da manhã, pra conseguir pegar frango no final do dia. E você tá só falando hoje? Hoje? Em 2022. Atualmente. Atualmente. Ela, às vezes eu ligo pra ela, ela me liga. Ela fala, ô, tô aqui fazendo a fila pra pegar o frango. E eu fico, mas não é possível. Mas aí é comprado esse frango ou é dado pelo governo? Então, tem a cota, que eles te dão um librinho, tipo, né? Que você tem, vai colocando ali no mês. E se tem um, por exemplo, se tem uma família de 4, cada um tem direito a 4 coxa e contra-coxa de frango. 4. Aí você tem direito a 1 kg de azúcar, 6 de arroz. Caramba, bicho. Você pode comprar por fora. Só que é muito mais caro. Certo. Aí você tem isso, que é, entre aspas, mais barato. Só que quando, tipo assim, por exemplo, a criança parou, tipo, já fez 14 anos, já começa, já o jogurte não tem mais, o dente não tem mais, entendeu? Aí já vai assim, não dá pra comprar só ali, nesse mercadinho, que são os mercadinhos meio que perto que o governo colocou pra galera, né? Popular ali, né? Sim, um negócio mais barato e tal. Depois você tem que comprar por fora. Aí como é por fora, o que a galera faz? Vai nesses mercadinhos, compra tudo. Tudo. Isso aconteceu da troca da moeda e do tempo do Covid pra cá. Ah, porque quando chegou o Covid, o presidente do país unificou a moeda. Olha que ideia legal. Ele unificou a moeda e criou lojas que só quem tem família fora pode comprar. Por exemplo, essas lojas se chamam exatamente, cara, não vou me lembrar agora, mas eu acho que é alguma coisa que o governo fez. Com certeza eu tenho, mas eu não me lembro do nome agora. E, por exemplo, você tem um cartão que você só pode comprar nessa loja. E tem uma rede de, digamos, na cidade, quatro lojas desse tipo. Cada homem, em um extremo da cidade, você tem que ir até lá pra comprar o que tiver. Porque já revendedores compraram e ficou sem nada dentro. E pra você comprar, tem que ter um cartão que só... Se tua família te manda, por exemplo, em Cuba, muita gente migra a Miami. Faz uma vida boa lá e fica com mais graninha, né? Aí manda pra familiares e começa a ajudar a familiar. E, cara, tipo assim, tem que te mandar o dinheiro pro cartão e você comprar com aquele cartão que te mandou o dinheiro de fora. Ou seja, o dinheiro cai em... Não cai em moeda nacional do país. Cai em dólar. Não sei se eles fizeram isso pra se... Com certeza, pra se... Tipo assim... Caramba, meu. Tirar um proveito disso também. Mas tem isso aí. A gente está... A galera se mata. Tipo assim, já tiveram golpes que a galera passava na frente dessas lojas e tacava pedra dentro da loja. Tipo assim... Só quem tem família fora pode comprar nessas lojas. É até quem tem fora. Às vezes não pode comprar e tem que comprar por fora do revendedor. E o preço também é mais caro? Cara, está caro. Mas está caro pra quem mora ali. Pra quem está aqui no Brasil, está o mesmo preço. Só que o salário mínimo daqui é R$2.500,00. Que equivale a R$450,00 ou euros aproximado. Quanto é que está o mínimo aqui? Não, está R$1.000 e pouco. R$1.200,00. Está R$1.200,00. R$2.000,00. Está dando R$500,00. É, então. Está vendo? R$450,00. R$500,00. É. Cara, e se você desça pra um cubano lá em Cuba, para ele ficar rico. Você fica rico, mãe. É surreal. Então, pronto. Minha mãe... Ela fazia as filas com a grana na mão. Ela tinha a grana aqui e eu mandava pra ela. Ela falava, não está dando pra ficar aqui porque... Tipo assim... Eu tenho a grana na mão e não consigo comprar as coisas. E eu falava, mãe... Tipo assim... Você pode ter certeza que a minha principal... O meu principal objetivo de vida é comprar uma caça pra senhora... Uma caça pra senhora na Espanha. Porque meu tio morava na Espanha, que é o irmão dela. Meu tio é guzinheiro. Aí ele saiu porque ele foi contratado por um restaurante. E depois ele criou sua independência e criou um restaurante dele. Pronto. E ele agora está estavelmente morando na Espanha. E com a família dele. Ou seja, a mulher dele e o filho dele. Né? Aí, meu objetivo é... Se Deus quiser comprar uma caça pra minha mãe... E que ela fique lá perto do meu tio. Porque se eu comprar uma caça aqui no Brasil... Muito provavelmente... Sei lá... Em cinco... Quatro... Não sei... Anos... Talvez apareça outra proposta de outro time. Sim. E eu muito provavelmente... Que não quero... Porque para mim, Minas é um dos melhores times que eu já assisti. Cara... Eu não quero ir embora daqui até porque BH... Meu Deus... Que energia boa. Cara... Mas a vista do atleta é assim, né? É instável, né? Se isso acontecer... Eu quero que ela tenha alguém do lado pra cuidar dela. Ok. Porque se eu sair do país... Quem vai cuidar da minha mãe aqui? Eu não sou caçado. Eu tenho mulher... Não, sim... Mas eu entendi. Como é que... Cara... Eu não sabia que era assim... A gente ouve falar... Porque eu te falei que... Aqui no Brasil... A gente ouve falar as coisas... Cara... Eu já passei tanto perrengue que sai... É... Aí beleza... O Luizinho tá lá jogando vôlei... Vôlei com 10, 11, 12 anos... Como é que foi você crescendo... Você tinha... Tem bolsa atleta? Você recebia uma grana do governo? Hum... Nada... Meu pai, cara... Ele... Você continuou no vôlei aí? Eu continuo no vôlei... Meu pai... A única coisa que eu recebia... Era que meu pai me dava... E minha mãe me dava... Mas meu pai me dava o quê? A pensão... Porque meu pai e minha mãe eram separados... E aí me dava uma pensãozinha aí de... 10 dólares... Sim... O que é isso? Pensãozinha, mensadinha... Aí com isso... Minha mãe juntava no dela... Que ela é enfermera formada... Tipo assim... Graças a Deus ela... Tipo... Você estudou muito... Inclusive quando a avó dela... Vitória... Que tem o nome dela tatuado aqui... Inclusive... No braço... E aqui também... Cara... Que pra mim ela... Tipo assim... É outra pessoa que... Mesmo não estando aqui nesse mundo... Tipo... Tipo assim... Eu sinto a presença dela... Mas... Cara... Eu falava com a minha mãe... É difícil e tal... E ela juntava o dinheiro do trabalho dela... De enfermeira... Que era o salário mínimo... Uhum... E do meu pai a pensão... Meu pai era... Tipo... Aposentado da polícia... Foi jogador de boxe... É... Trocou... É... Trocou as parres com... Teofilo Stevenson... Inclusive... Uhum... Um dos maiores... Joga... É... Boxeadores do... Na história de Cuba... Assim... E cara... Ele... Com o salário dele... Ele tirava a pensãozinha minha... Minha mãe juntava... E eles comprava comida pra mim... E... Pra escola que eu cheguei depois... De que eu saí dessa fase ali... Porque quando eu tava naquela fase ali... De que eu não quero mais... Aí eu fui crescendo e tal... Minha mãe foi indo todo dia comigo... Tal... Nos treinos... Treinador me xingando... Eu não aguentando... Sem entender nada... Todo dia no sol... Como eu saí dessa fase... Eu fui... Pra jogar competições... Tipo... Dali do bairro... Uhum... E lá... Pessoas das seletivas... Pra... Puxar pra uma escola... De iniciação esportiva... Que se chama EIDE... Lá em Cuba... Então tem as escolas... Especialistas... Nessa iniciação esportiva... Vamos dizer assim... Mais séria, né? Sem ser a brincadeira... Sim... Aí tipo... Essa ali não era séria, séria... Entendeu? Era... A preparação... Pra se tornar profissional... Ok... Entendeu? Então era uma escola de iniciação esportiva... A mesma palavra... Já tipo... Já diz tudo... Você tá iniciando... A moldar a sua carreira... Como atleta... Aí pronto... Eu comecei nesse... Eu me lembro... Que essa pessoa chegou assim... No... No campeonato... E eu tava jogando, né? Essa pessoa entrou na porta... Assim... Do... Do... Daquele ginásio... Cheio de sol... Que nem o... O palco do Luba de Padeira... Que é terra... Tipo assim... Só que lá era cimento e sol... O cara entrou assim na porta... E eu... Notei... Cara... E na minha vida... Isso já aconteceu... Você acredita que já aconteceu... Outras vezes? Quando eu fui trabalhar com o meu empresário... Aconteceu do mesmo jeito... Ele entrou assim na porta... Eu tava treinando... Tipo assim... Mas a gente vai chegar... A gente vai chegar lá... A gente vai chegar lá... Mas... Beleza... Ele entrou assim na porta... E eu falei assim... Cara... Esse cara eu nunca vi e tal... Beleza... Mas... Tipo assim... Só olhei... Tipo assim... Nem me toquei... Nem pensei dentro de mim... Que fosse alguém importante... Você viu aquela pessoa... É... Eu vi ele lá... Aí ele fica lá sentado... Pá... Olhando... Não... Eu tava em pé... Porque ela nem cadeira tinha... Aham... Fica lá olhando... E no final ele me fala... Você tá... Você tá ficando... Você tá ficando bom, moleque... Porque ele já tava me olhando já há um tempo... E ele era um ex-jogador... De seleção... Da seleção de cubana de vôleibol... E ele fala... Você tá ficando bom, moleque... Não sei o que... Pá... É... Vou te levar lá pra Eide... O meu treinador da base... Fala assim... Não... Ele não tá pronto pra isso... Ele é indisciplinado demais... Ele não se comporta... Até chegar atrasado e tal... E... E eu falo assim... Meu Deus... Mas você vai tirar a oportunidade de mim... De eu ir pra aquela escola... Pra depois ir pra seleção... Não... Fala... Se a gente estiver pronto... Sei lá... E eu falei assim... Não tá bom... Chorando... Eu falei assim... Eu falei... Eu falei... Mas porra... Com o treinador e tal... E minha mãe foi lá... Pela com o treinador... Falar... Ah... Meu filho... Tá pronto sim... Você tá dando... Eu falei... Mas tranquilo... Eu não tô... Seu filho não tá pronto ainda... Mas ele vai ficar... E quando ele chegar... Ele vai ficar por mais tempo... Do que já estava... Inclusive vai sair... Vai ficar muito maior... Vai ter um futuro gigante... Se você ir no que eu tô falando... Porra... Aí pronto... É... Eu não fui cara... Fiquei muito triste... Fiquei num abalo mental... Gigante... Eu tinha... Nove anos de idade... Eu tava preocupado com a minha carreira... Com nove anos de idade... Você tinha nessa... Olha que viagem que vem na minha cabeça aqui... Você é um... Moleque de nove anos de idade... Você tinha noção que aquilo ali poderia ser a... A melhor opção que você ia ter na vida? Cara... Financeiramente... Eu juro pra você que não... Não né... Mas eu tinha a certeza de que eu gostava daquilo... Daquilo... Eu amava o que eu fazia... Cara... Eu... Tipo assim... Às vezes eu acordava... Minha mãe pra ela me levar... Entendi... Tanto que... Tipo... Às vezes minha mãe agarrava no trabalho... Eu chegava atrasado... Eu falava... Mãe... Mãe... Você tá onde? Não... Eu vou sozinho... Você vai sozinho ou não... Você tem que pegar o ônibus comigo... É perigoso... Não sei o que... Eu falava... Queria ir... Eu vou... Me deixa ir... Ela começou a me dar asas... Aí eu comecei a risô... E cara... Aí... Essa crise aqui no próximo ano... Chegou o cara de novo... E eu tava arregaçando... Eu tava voando... O cara falou... Bom bora... Fui e falei pra minha mãe... Minha mãe deu um pulo... Quase tocando o teto... Deu alegria... Mas... Ali naquela escola... Quando eu cheguei... Cheguei... Pá... E eu lembro que... Minha mãe olhou pra mim e falou assim... Tchau, tá? Aí eu falei... Como assim mais tchau? No final do dia, né? Porque teve a seletiva lá... Pá... Eles fizeram uma... Meio que... Uma seletiva assim... Pra os menininhos... Mostrar o que eles sabiam e tal... E eu tava lá... E eu fui... Selecionado pra ir... E... Tipo assim... Só que ninguém tinha me falado... Que... Tinha uma... Uma excepção... Eu falei... Mais tchau... E ela falou... Não... Que você só vai poder ir pra casa... Final de semana... Naquela escola... Você ia segunda-feira... Saia... Sexta-feira de noite... Treinava... Estudava... Tudo lá... Tudo lá... E cara... Nessa escola eu vivenciei... Tanta coisa... Tipo... Quando a minha mãe falou isso pra mim... Eu queria ficar doido... Primeiro dia foi... Eu juro que... Dois semanas assim... Fiquei... Mano... Trastornado... Acabei sem sair... De onde que eu tava... Porque aquilo era... Um espaço assim... Ligávamos um... Uns... Trinta... Quarenta metros... Com aquelas camas... Que eles vão cair em cima e embaixo... Relaxe... O time inteiro... Dentro daquele quarto... Do quarto? É... E tinha... Dezessete nego... Easy... Tranquilo... De boa... Dentro do quarto... E a gente ficava lá... E a gente vivia lá tudo... E pra você guardar sua roupa... E sua comida... Você tinha... Sabe aquele... Esse estantezinho... De ferro... De latão... Que é o de cima e o de baixo... O de cima era seu... O de baixo é o nosso companheiro... E ele tinha... Dois compartimentos... A roupa embaixo... Com o de cima... Ou vice-versa... Ou ao contrário... De jeito que você quiser... Aham... E cara... O que dava de roubo... Dos caras metendo o pau da cama... E puxando pra roubar a comida dos negros... Era... Surreal... Aquela escola, cara... Não era só uma escola... Era... Tipo assim... Ela te ensina pra vida... E... Como atleta... E... Como estudante... E como pessoa, né... Cara... Você tem que ficar ligado... Tipo assim... Tem que ser rateria... Mas o rango... Que vocês recebem... Todo mundo recebeu a mesma quantidade de comida? Aí que tá também... E a gente ficava... Tipo... Era muito pouco a comida também... Tipo assim... Era um pedacinho de frango... Muito pequeno... Pô... Montando de moleque atleta... Todo mundo que come lá... Atleta come... Cara... Era surreal, cara... Tipo assim... Era vivência... Tipo assim... Você virava o jogo real... Tipo assim... Se você não virasse o jogo... Você ia ficar pior... Imagina ficar pior do que isso... Ouço, né... Mas beleza... Comecei lá... E lá eu vivenciei tanta coisa... Tipo... Mas tanta coisa... E o negócio que lá... Eu acho muito... Muito importante... Pontoar... É que lá eu... Fui premiado muitas vezes... Com prêmios individuais... Como jogador... E... Isso fez com que eu... Me tornasse melhor no que eu fazia... Com prêmios individuais... Sim... Só que pra eu pegar todos esses prêmios individuais... Eu tive que vivenciar muita coisa nessa escola... Por exemplo... Eu já fui ameaçado de morte nessa escola... Uhum... Tinha muito cara com inveja também... Cara... Eu fui ameaçado de morte naquela escola... Tipo assim... Imagina você tá num rolê... Tranquilo... Porque tinha rolê toda quarta-feira... E todo mundo dançando... Talsada... Rolê... Todo mundo da escola... Com uniforme de escola... Tipo assim... Porque também tem isso... Tem que ter seu uniforme... E como eu era mais novo... Eu tinha 11 anos... Eu tinha que colocar o uniforme... De quem tava no ensino fundamental... Pra eles acharem que eu era do ensino fundamental... Porque eu era alto... Né? E cara... Você acredita que eu tava na festa assim... Talsada... Puxando... Talsada... Quando... Tipo assim... Meio que eu... Olho pro lado... Cara... Só vejo uma mão assim... Saindo atrás de mim... Toca a... A bunda de uma menina... Que tava na minha frente... E o cara... Toca... Tipo assim... Coça de criança, mano... De gente que tá nessa escola... Ninguém tinha mais de 22 anos... Passava de 22 anos... Seja aí... Pra seleção... Ou... Pra fora... Pra fora... Então... Essa pessoa vem... Nem sei quem que foi tocar... Ou saíram correndo... Falei... Mano... Que isso... A menina... Só olhei assim pro lado... A menina só virou em mim assim... Mano... Abri o olho... Fez... Pá! Cara... Se alguém tocar na tua banda... Tem alguém... Tipo... Que não tem mais... Que eu ia achar que sou eu... Sim, claro... Aí eu falei... Nossa... Que tapa que ela me deu, mano... Aí tipo assim... Começou a abrir uma fila... Todo mundo... Todo mundo fez assim, ó... Falando pra mim... E eu falei... Não... Fudeu... Que que fudeu... E o namorado dela chegou assim... Chegando... Parecia... Pô... Falei assim... Mano... Mano... Cara chegando, cara... Assim... Você pra mim era gigante também... De altura, né? Beleza... Eu falei... Não... Beleza... Tranquilo... Aí cara... O cara me pega assim... Pelo braço... Me chega da recriação... Me chega da festa... E me fala... Tá vendo isso aqui? Ele abre a mochila... Sabe aqueles fatons, cara? De cortar carne... Assim, ó... Ele abre a mochila e fala assim, ó... Por que que eu boto isso aqui na tua barriga? E eu falo... Mano, não... Eu... Tipo assim... Não tô aqui... Juro por Deus que eu não constei na tua mina... Juro por Deus, mano... Não, não sei o que... E ele, mano... Fica ligeiro... Que hoje eu tô estressado... Se não quer que eu te meto essa porra na barriga... Assim... Desse jeito, mano... Tipo assim... Tipo pique-blonde... Tipo assim... Nesse hype... Tipo... E eu... Mano... Que furada de graça... Que eu fiquei aqui... Aí você fala... Mano... Eu falei, mano... Ele não tá doido... E você pediu desculpa... Tipo assim... Não, eu falei, mano... Juro... Pela integridade da minha vida... De que... De que eu não constei na tua mina... E a mina tava chorando... Foi chorando pra cima da mala do cara... Veio bolado, filho... E ele falou... E aí me pegou pro braço... Fui assim... Vai... Só saí ralado, filho... E eu subi ligeirinho pra cima... Pra onde eu dormia lá... Sentei na cama assim, ó... Deitei... Tampei assim... Até o outro dia... E esse galera também era da escola? Esse cara, por exemplo... A mina... Cara, esse cara era inclusive do meu time... Só que juvenil... Eu era... Under... Pode crer, aham... Entendeu? Muito novo... E ele... Era... Ele tava ali aí também... Era marginal... Porque a maior parte das pessoas que estavam lá dentro... Era de favela... Também... Era... Cara... Cara... Se tivesse um filho de papai lá... Eu acho que ele saía... Não aguentava, parecia... É... Isso é muito doido... Porque você tá falando coisa de 11 anos, velho... 11, 12 anos... É criança, velho... Cara... E tipo assim... Eu cresci muito lá... Por causa disso teve muita... E teve outras coisas... Cara... Se você... Por exemplo... A chegada no dormitorio é 8 horas da noite... Se 8 horas da noite... Abrem as portas pra você pegar os colchões... Que ficam em outro quarto... Todos os colchões da escola... Porque... Na escola... Pessoas de fora entram e roubam os colchões... Aí... Tipo assim... A galera... Beleza... Tá roubando... Vamos botar... Dentro de um quartinho... Aí quando você chega todo mundo... Filha índia... Imagina... 1.200 pessoas... Tipo assim... Tinha 1.000 pessoas... Todo dia... Acho que era... Era 1.000, cara... Era... Acho que umas 800 pessoas... 800... 700 pessoas... Todo dia fazendo filhinho... Vou pegar o colchão pra dormir... E você tem que marcar o seu colchão... Você chegar... Chega outro... Bula... 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 Tipo assim... Pegar o seu colchão... Alguém que quer... Porra... Fiquei sem colchão... Vou pegar o do fulano... Aí você tem que ir... Dormitorio por dormitorio... Quarto por quarto... Pra ver quem que tá com o seu colchão... Misericórdia... Isso aí tudo... Final de semana, cara... A gente... Tipo assim... A gente acorda... Vai trabalhar... E a gente fala... Porra... Tá... Tá... Nossa... Que a vontade de ficar na cama... Tal... Mas... Eu saia pra trabalhar... E eu tinha que... Ficar ligado... Tipo assim... Pô... Se os caras... Ficar de viagem comigo... Porque eu tinha que me defender... Eu não podia ser otário... Tipo assim... Dormir na tábua... Certo... Mas mesmo assim... Eu já dormi na tábua... Só pra não brigar... Só que chegou um ponto... Que os caras... Eu chegava em horas... Só que os caras já tinham... Contato... Abria... Eles entravam... Pegavam o colchão... O meu colchão... Que tava marcado... Eu ia lá no quarto deles... E falava... Mano... O colchão é meu... Ele falava... Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou sair daqui... Eu falava... E aí... Como é que a gente faz? E ele falava pra mim... Não... Não sei... O problema é seu... Eu tô sem colchão... Não vou te dar... Aí você tem que sair na porrada com o cara... Puta merda... Pra pegar o seu colchão... Pra dormir... Pô velho... Pra dormir, cara... Que é um bagulho que tipo assim... Você faz todo dia... E tem professor... Quem que orientava? Quem que são os responsáveis... Por essa molecada toda aí? Quando chegava o professor... Quando ficava... Deixa eu ver... O professor não tava lá todo dia... O professor de 5 horas ralava... Que acabou os treinos... Ficava só 5 professores de cada... Não, mentira... Um professor de cada... Modalidade de esporte... Ou matéria de aula... Porque tinha os professores de escola... E os professores de... Esportivos... Esportivos... E ficava 4 deles... Geral... Pra cuidar da segurança... De todos os jogadores... Ficavam 5 mulheres... E 3... E 3 homens... As mulheres ficavam subindo... Na dormitura das meninas... Pra olhar se tava tudo bem... Porque elas faziam barulho danado... Aí ela subia... Falava o que tava acontecendo... E tal... Beleza... E cara... Essas pessoas cuidavam né... Aí tipo... Por exemplo... Se você quisesse aí... Ver a sua namorada... Ter... Uma hora da madrugada... Você não podia... Você tinha que passar por baixo... Do sotão da escola... Que era cheio de fango... Tinha os cachorros guardiãs ainda... Tipo... Viralata... Que você passava os cachorros... Vão, vão, vão... Que aventura... Tipo assim... Tinha os refletoras... Tinha o holoforte... Com sensor... Parece uma prisão... Parece uma prisão pô... Cara... Foda... Foda... Tinha o holoforte com sensor... Você passava embaixo do sotão... Você botava pra fora... Ligava a luz... O cachorro começava a latir... Custode que tava... Os treinadores que tava... De custode... Tipo... Que tava cuidando... Que você não saísse... Já... Vai pra onde tá a luz... Tinha que correr... E subiu pro dormitório das meninas... O professor lá... Ficou sabendo... Já começou a olhar... E tipo... Deu uma merda uma vez... Que o cara... Falou... Tá chegando o professor... Aí tá chegando o professor... O cara se... O cara se jogou... No segundo andar... Do... O cara ajudou... Caiu... Rodou... Saiu de boa... Só que no outro dia... Eu vim com o gesso no braço... E ele foi parado... Na formação de todos os sátricos... E todos os dias... Ele foi parado... Ali... Tipo... Na frente das... 700 pessoas... Falavam... Esse aqui ó... Subiu... No dormitório das meninas... Tá sendo mandado e ia embora... Com o braço quebrado... O próximo... É passar pela mesma coisa... Vai embora... Aí não tem outra chance... Não vai não... Aí tipo... Cara... Pronto... Lá era assim... Aí a gente bolava um plano... Pra chegar até lá... Até o quartinho das namoradinhas... Inclusive... Falavam... Mano... Você tem que passar por aqui... Por baixo do sôton... Mas... Fica muito ligado... Que o senador tá de guarda hoje... E falavam... Quem que tá de guarda hoje? Não... Tá o tabuada lá do... 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 Do esgrima... Não... Tá o fulaninho lá de natação... Cuidado mano... Que os caras sempre tá ali... Não... Mas... Hoje tá aquele lá do basquete... Que ele é brisado... Aí tipo... Ele não vai ver a gente... Então... Desse jeito... Tipo assim... Eu me lembro que um dia eu subi... Consegui subir... Que treta meu irmão... Tipo... Porque era um quadrado... Tipo... A instalação era um quadrado... Primeiro bloco... Do quadrado... Era... A parte de... É a parte da diretoria da escola... Tinha... Outro bloco... Assim... Lateralmente... Que era a parte dos estudos... E tudo mais... Aí tinha... Um bloco fechando esse bloco... Ou seja... Ficava como se fosse um U... De... Que era a outra parte da escola... Porque tinha ensino básico... E tinha... Um ensino... Médio... Fundamental... E... Todas... As... As... Os ramos, né... Aí... Pra parte de lá... Era a mesma coisa... Só que aumentava um bloco... Então ficava tipo assim, né... Um negócio assim... A estrutura... Aí ficava o bloco do dormitório das meninas... E do lado... O dormitório dos meninos... Ou seja... Dos mais novinhos... Que tinha a minha idade... Por isso que eu dormia ali... Por isso que eu tinha que me trocar de roupa... Pra poder descer na recriação... E do outro bloco da frente... Tinha o bloco dos maiores... Ou seja... Dos... Dos homens... Dos jovens... Dos adolescentes... Que estavam numa categoria acima... Com mais de... Doze anos... Que é... Depois dos doze, treze anos... Você começa a ficar naquele dormitório lá... Ou seja... Eu passei pelos dois dormitórios... O dos novinhos... E os dos grandes... Aí cara... Lá... Era uma treta... Tipo assim... Aí se você passava por baixo... Aí... Tipo... Você tinha que ficar ligado com os cachorros também... Aí uma vez pegaram a gente... O treinador pegou... Já vi vocês... Vi vocês... E os cachorros começaram... Eu falei... Nossa... Cara... A gente começou a correr... E eu falei... Caralho... Eu tava com tênis de treino... Aí eu meti o pé na força... Na... Tênis ficou preto... Já corre... Vai... Tipo... Treinador... Eu peguei vocês... Aí tipo... A gente tava do lado do corredor... O treinador na frente... Aí a gente falou... Fudeu... Agora já não tem como... Aí ele falou... Segura... Não pula não... Pula não... Tipo assim... Tinha um... Cara... Tinha um... Um... Como se fosse um... Um muro, né... Mas ele era baixo... Tipo... Um metro e sessenta... Aquele muro... E eu... Cara... E a gente já... Puxando o papelão... O cara... Não pula não... Que eu já te vi... Você que eu vou ser fulano... Aí a gente... Ah... Já era... Agora não tem como mais... Porque a gente botava até coisa na cabeça... Parecia ladrão, cara... Time fulano... Você colocava tipo touca e tal... Você que eu vou ser... Não é até você botar aquilo na cabeça... Que eu sei que você tem canela fraca... Canela magra... E eu sei que eu vou ser... Aí a gente parou, cara... E eu lembro que... Eu falei... Porra... Não fala pro meu treinador... Não fala pro diretor... Já que a gente começou a pelar pro choro já... Porque ela falou assim... Vamos... Que tava o diretor lá... Só que tinha um treinador lá... Que era amigaço da gente... Amigaço, amigaço... É... Os caras entendem ter os moleques, né? E o diretor... Não tinha... Tipo... Não sabia quem era a gente... Não tinha visto... Tinha visto só dois treinadores... E os dois treinadores eram do basquete... A gente falando... Mas o treinador do basquete... O treinador do basquete... Salvou o nosso corre aquele dia... Porque ele levou... Tipo assim... Ele fez meio que uma graça assim... E falou... Pegamos eles aqui... Não sei o que... A gente começou a chorar pra caralho... E no que tava chegando o diretor... Da escola, cara... Ele falou assim... Vai... A gente fez assim... Juro pra você... A gente fez que nem ninja, viado... A gente saltou aquele murinho de 1,60... Que parecia que era coelho, cara... A gente saltou... E a gente jogou pro dormitório, cara... Quando a gente chegou lá... O treinador tava chegando... A gente foi lá... Botou a... Tipo assim... O lençol, né... Por cima... Pra ele achar que a gente tava tudo ok... Aí ele falou... Aí ele chegava assim... Mas ele sabia quem que era, mano... Só que... Tipo assim... O diretor não... E eles queriam salvar o correio da gente... Porque a gente era bom no esporte também... Aí... Ele... Ele passava assim no dormitório e falava... Fulano e fulano... Amanhã... Você está ligado, né... Pá... E fechava a porta... E no outro dia... Nesse dia do tênis, você limpou ele? Ele não deu... Ele não falou nada pro diretor... Mas ele me amassou depois... Tipo assim... Ele me levou na pista de atletismo... Sabe aquelas cambalhotas que você tá rodando? Ele fez dar uma volta assim... E uma volta de... Sabe como você vai empanar uma croqueta? Aham... Que vai rolando... Assim... Na pista... Tipo assim... Isso... Na pista de atletismo, cara... Eu sou arregaçado... Formiga demais... Porque ela tem muita formiga... Tipo um Ceará da vida... Um Bahia da vida... Caralho demais... Todo mundo do atletismo... Que treinava nessa pista... Aham... Olhando a gente fazendo isso... Passa vergonha... Tipo assim... Ele humilhou a gente... Tipo assim... Se vocês... Tentaram de novo fazer algo errado... Eu vou humilhar de novo... E assim, cara... Tipo assim... Sempre... É dando a punição... Ela ia punindo a gente desse jeito... Que viagem... Querendo ou não deu certo no começo... Tipo assim... Que viagem... A gente ficava com medo do cara... Tipo assim... E se... Era uma coisa normal... Era uma dor... Tipo assim... Um método de um treinador cubano... Fez errado... Bora fazer... Rollzinho... Punição... Punição... Bora fazer... Voltinho... Bora... Tal... O time inteiro... Bora lá no moleque... Tipo assim... Desse jeito, cara... Porque a escola de Cuba é diferente da escola do Brasil... É mais severa... Sim... E já teve casos de treinadores que bateram em crianças... Depois eles foram punidos... Mas... Tipo assim... É severo, né? É... É severo... Pronto... Cara... Depois que eu saí daquela escola... Eu me lembro... Que... Tinha outra... Por isso que eu falo que teve isso de novo na minha vida... Teve... Outra... Tipo assim... Seletiva... Pra eu ir... Pra seleção... E aconteceu de novo... Seleção de jovens? Seleção nacional do país... Ou seja... Mas tipo... É... Tipo... Sim de... Under... Under... Dezessete... Dezessete... Ok... Under dezessete... Cheguei... E... Tipo... Cheguei não... Comecei a fazer o processo... E o treinador da seleção... Foi... Chegou assim... Esse cubano tá... Esse cubano não... O Elian tá bem... Né? Eu costumo falar cubano... Aqui todo mundo me chama de cubano aqui... Então... Esse cubano tá bem, hein? Aí... Cara... Eu... Eu lembro que o meu treinador da base falou assim... Ele não tá pronto... Eu falei... De novo! E eu tava com muitos problemas... Disciplina... Falta de... Tipo... Composição física... Aspeitos técnicos... Tudo mais... E eu falei... Professor... Você tem certeza disso? Olha que o fulano lá da base... Já me fala a mesma coisa... E ele falou que eu mudei... Eu soltei essa... Ele falou... Você não tá mudando nada... Você tá igualzinho... Pra seleção... Você não vai aguentar... Uma semana... Se ele não for mandar... Você manda embora... E eu não vou... Manchar meu nome... Mandar um jogador pra lá... E ele fazer errado... E eu fico com o nome sujo... Porque o jogador... Foi indisciplinado... Porque o jogador não tá completo... Porque o jogador... Porque o jogador... E que o maior palhaço sou eu... Você tem que me entender... Aí eu nem falo pra minha mãe... Que eu fui selecionado... Para não se decepcionar de... Se te decepcionar de novo... Mas nesse dia... É esse dia que rolou o seu empresário... Viu ou não? Não... Eu não tinha empresário ainda... Meu empresário chegou... Meu empresário chega agora... Nesse período aqui... A gente chega aí nesse período... E cara... Beleza... Mesma coisa... Fui lá... E arregacei o jogo... Tipo assim... Arregacei... Aí eu comecei a pegar muito... Prêmio individual nesse... Tipo assim... Isso foi no primeiro ano... Que eu cheguei lá... Naquele escola... Já aquele cara... Foi... Me puxar pra seletiva... E eu falei... E aí o treinador falou que não... Que não dava... E eu falei... Pronto mano... Agora eu vou arrebentar tudo isso aqui... Tipo... Vou dar meu 110%... No negócio... Comecei a me dedicar... Aí comecei a subir... Fico... Comecei a dar porrada... Todo mundo... Bolando... Fulando... Tal... Aí os cara... Fazia... Tipo... Te convidava pra seleção... E eu lembro que a primeira vez... Que eu fui convidado... Eu falei... Eu sou convidado... Tipo assim... Não tinha... Não tinha... Não tinha me... Me puxado... 100% pra seletiva... Estava me testando... Pra ver se eu aguentava... Entendeu? Mas eu tava lá naquela escola ainda... De iniciações por dia... Aí eu falava... Aí os caras da seleção falavam assim... Ô... Precisa o dia de ir aqui... Pra... Quatro semanas seguidas... Assim... Você vai ter que desligar daquela escola lá... Por quatro semanas... Dois semanas... E ele fica lá... E ele vai ficar aqui com a gente... Porque tem uma viagem... Aí eu ia pra lá... E eu jogava lá... E eu lembro que o primeiro dia... Que eu cheguei lá... Tinha o Cepeda... Um jogador muito bom... Aí... Eu lembro que... Eu... Quando eu jogava... Sempre... Quando eu joguei na base... Eu sempre fui uma pessoa muito... Tipo... Alegórica... Gritava... Assaltava... Vibrava muito... Eu sempre vibrei muito... Inclusive as fotos minhas no Instagram... A metade... Com a boca... Aberta... Gritando... Cara... E eu lembro que eu... Dei um... Bloqueio nele... Tipo assim... No pé... E eu fiquei calado... Um treinador chegando em mim... Eu falo assim... Você tá doido? Eu falo... Caralho... O que eu fiz? Os caras estavam me testando... E eu agora tô aqui fazendo merda... E ele fala assim... Para mim... Você tá doido? Você deu um bloqueio... No cara... Você não vai gritar? E eu falo assim... Não professor... Que o cara é velho... Respeito... Ele falou assim... Respeito caralho... Tem que regaçar... Ele tá do outro lado... Tem que regaçar ele... Para você ver... A ideologia... De treino... O sistema de preparação... De treino... Tem em Cuba, cara... Você fala... Um jogador de Cuba... Por que ele é assim? Por que ele é assim agressivo? Porque ele é formado assim... Desde pequeno, cara... Desde a base... Aham... Eu falo assim... Respeito caralho... Você vai dar outro toco nele... Você vai... Murrar ele... Você vai gritar... De frente pra ele... E ai de você... Se você não faça isso... Todos os dias... Aí os caras... Ah... Sanches... Que o nome do treinador era Sanches, né... Não fica apilhando o moleque não... Que ele vai crescer pra... Mano... Tipo assim... Depois não tem mais como me segurar... Não tem... E eu comecei a dar porrada e gritar... Porrada e gritar... Porrada e gritar... E as caras falaram... Não tá pronto? Falou... Perguntou pro treinador... Não tá pronto já? Falou... Não tá não... Meu treinador tinha uma raiva comigo, cara... Porque ele sabia que se eu saísse de lá... Ele ia me perder pras competições dele... E ele não queria me deixar... Porque ele tinha carinho por mim... Mas ele queria meu bem... Sim... O nome dele é Catar... Tipo assim... Cara... Eu me lembro dele como se fosse hoje... Tinha... Eu tinha 14 anos de idade... Hoje eu tenho 22... E ele falou assim... Eu vou te deixar aí... Mas você não tá pronto... Você tá ligado... Você tá tudo errado... Só que ele é sempre assim... Tipo... Sabe que treinador que... Tipo... Mostra que é duro... Mas lá dentro ele sente... E ele sabe que você tá pronto... Só que ele não quer te deixar ainda... Porque ele quer te deixar perfeito... Sim... Pra passar de... De etapa... Sim... Aí ele me deixou aí... E eu falei... Mas... Vamos pra seleção de Cuba... Não... Mas deu outro pulau... Cara... Tipo assim... Vá... Pega a cerveja... Compra... Pá... Já vai... Faz festa... Tal... Cara... E... Tipo... Eu lembro... Que... Minha mãe chorou demais... Naquela noite... Porque ela sentiu um alivio... Que eu comecei a ganhar um salário mínimo também... E comecei a ajudar ela... Tipo assim... Ela chorou demais... Pela seleção... É... Tipo assim... Caramba... Ela começou a chorar... E eu falei... Mãe... Tranquila... Vai dar bom... Relaxa... Isso aí é o sonho... Começando a dar certo... Pronto... Exatamente... Aí... Na seleção... Cara... Eu comecei a treinar... Tudo bem... Tals... Várias... Várias tretas lá também... De... De... Dar problema lá também... Porque nem todo mundo era disciplinado... Né... Tipo... Tinha moleque de favela sempre... Porque é a realidade... Mas... Tipo... Mais próxima... De todos os moradores de Cuba... Inclusive... Não tem alta sociedade... Não tem gente com mansão... Gente que tem... Um... Um... Um tongonal de dinheiro... Um monte de dinheiro assim... Porque... Quem empreende... Não declara... Para não pagar imposto... É... E quem empreende... Perde... Porque paga muito imposto... E pouco salário mínimo... Então não pode... Não termina fazendo muita coisa... E ela sentiu um alivio assim... Que ela falou... Cara... Meu filho agora... Tá no lugar certo... Ele nunca mais vai descer para esse barco aqui... Ela já estava achando bom... Aquela escolinha lá... De iniciação esportiva... Aquela escolinha não... Porque ela fez a minha base esportiva... Aquela escola... De iniciação esportiva... E ela já estava achando isso legal... Quando ela viu que eu entrei ali... Ela falou... Pronto... Meu filho está... No caminho certo... Tipo assim... Dá um alívio... Ela falou... Agora é contigo... Eu sempre vou estar te apoiando... Mas agora é contigo... Ainda mais... Você tem que segurar e manter aqui... Inclusive sair mais... Pronto... Lá cara... Eu tive um problema... De novo... Meus problemas na minha vida assim... Isso na seleção... Na seleção já... Para não passar a história longa... Lá vem ele... Cara... Como lá era escola... E esporte também... Só que era só voleibol... Mas tranquilo para mim... Não tenho que mexer... Não tenho que mexer com a galera... Do basquete... Do beisebol... De tal... E cara... Eu... Lembro que eu... Estava na escola assim... Tranquilo... E eu era... Por incrível que pareça... Eu era o... Tutor de história... Você? É... Em Cuba lá... Tipo assim... Falava espanhol legal... E eu gostava da história e tal... Falava do Martí... Falava do Mazeu... Falava de várias pessoas que fizeram... O... Ou seja... O... O... A prova da escola falava disso... E era uma prova que tinha muita gente olhando... E você... E as porra que ele trabalha... Tipo uma tese... E as porra que ele trabalha na frente de todo mundo... Aí eu falo pra ele... Ô... Vamos começar aqui... Vou te dar... Isso aqui pra você ler... Ó... Experimente do seu jeito... Ou você fala ali... Pronto... Aí ele falou... Não, não vou te dar nada... Porque você acha que manda aqui... Você não manda não... Você... O cara tava grelhado aqui... Aham... E eu falei... Tá bom... Tranquilo... Olha... Fiz o menor aqui... Seu jeito... Eu falo... Não, não sei o que... Eu falei... Eu falei um palavrão, né... Eu falei... Pô... Caralho esse moleque... Pô... Pô... Esse moleque desgraçado... De falar assim... Aí ele falou... Desgraçado... Puta da mãe que te pariu... Aham... Cara... Tipo assim... Lá em Cuba você tem um negócio... Ruim... Que tipo... Alguém te... Ofender a tua família... Isso é... Morte... Tipo assim... Não pode, né... E já com uma realidade... Que vem de favela... Sim... Pior ainda... Isso é grave... Tipo assim... Alguém xinga a tua mãe... Mesmo que ela não esteja ali... É um maior xingamento... Que você pode fazer pra um cubano... Você pode bater nele... Que ele não te bate... Mas você xinga a mãe dele... E te arregaça... Cara... E ele... Nossa... Na hora que ele falou isso... Meu cérebro já... Ficou preto... Já fui pra cima dele... Joguei cadeira... Joguei... Não pegou... Chegou a diretora... Fala... Vamos mandar vocês embora daqui... E eu falei... Pronto... De novo... Os cara vai querer que eu saia da escola... Porque na outra escola... Que eu tava lá... Na escola esportiva... Era indisciplinado... E quando... Tipo assim... Eu... Fui punido... Muitas vezes pela diretora... Do clubeira... Que você me mandou ir embora... O que me salvou de ser mandado ele embora de lá... Foi eu chegar na seleção... E cara... Lá de novo... Ah... Moleque... Vou mandar ir embora... Não sei o que... Tal... Aí eu falei... Não mano... De boa... Vou ficar tranquilo... Sentei... Lá na aula... O cara do meu lado... O cara... Tava... Cinco metros de mim... Eu olhei... Pra ele... Olhava pra mim... Ah... No final dessa aula... Eu falei pra ele... Mano... Quando você sair... A gente foi... A gente já... A gente já... Não passou na matéria... Isso já é a primeira... A gente já... Eu já perdi a matéria por culpa dele... Nossa... Eu não passei na matéria de história... E eu era o tutor de história... Pronto... Falei assim... Mano... Quando você sair... Por favor... Vamos parar pra conversar... Porque isso aqui a gente tem que resolver... Tem que resolver... A gente é do mesmo time... A gente era do mesmo time... Cara... Tipo... A gente se via a cara todo santo dia... Cara... Não tem como... E ele... Pronto... Falo assim... Ah... Eu não quero não... Não tenho nada que falar com o Senão... Eu sou um otário... Mas por que que tava pilhado desse jeito? Ser grande... Mas ser no idoso... Não sei cara... Não sei... Mas ele sempre é fácil comer... Sempre... Ele... Já... Eu fui trocar roupa com ele... Pra criar uma mensagem... Quando ele chegou na seleção... E eu lembro que eu dei as blusas pra ele... Tipo assim... Depois de um tempo que eu fui no bairro... Eu voltei... Tava todas as blusas no chão... Ele tinha... Pegou a dele... Eu não tinha pego nenhuma... Aí... A roupa inteira tava no chão... Mas naquele chão... Tinha avassamento cara... Tava saindo da água do banheiro... Minha roupa toda ficou molhada... Eu tive que limpar... Rolou guerrinha de comida... Tacaram um pote de magnésio... Caiu em cima da cama de quem? Eu... Eu tinha algo com isso? Não... Mas eu... Terminei de limpar o meu próprio lençol... Que eu não sujei... Tomar uma bolada no... E quem foi? O moleque... Tomar uma bolada no treino... E olhar lá pra trás... E quem tava rindo? O moleque... Tipo assim... Ele tava o tempo inteiro querendo... Ele era da minha posição... Tipo assim... E eu acho que tinha uma certa rivalidade... Entendeu? Acho que eu não tenho certeza... É... Mas tinha rivalidade... Fora da quadra... Porque na quadra eu não tinha... Porque você devia dominar ele né... É... Então... Pronto... Eu tava muito bem com ele... Inclusive tipo... Saia com ele... Até... E cara... É... Ele sai assim... Só que a gente morava no mesmo... No mesmo andar... No mesmo... No mesmo prédio... Tipo assim... Não fazia sentido... Você saia antes... Você sabe que eu vou te... Que eu vou te trombar... Eu vou te pegar... E a gente vai ter que subir de um jeito ou de outro... Só que no caminho... Até lá... Eu me lembrei de tudo... Absolutamente tudo o que ele tinha me feito... E eu fui carregando... 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 Maluco... Vou arrebentar o maluco... Vou arrebentar o maluco... O cara me fez isso... O cara me fez aquilo... Meu Deus... Eu vou acabar com ele... Não sei o que mano... Cheguei lá... E eu não... Vi tudo preto cara... Tipo assim... Tava tremendo... De nervo... De tanto... No extremo que eu tava... E eu fui lá mano... Comecei a bater no moleque... Pá... Aí chegou os caras e segurou... Mas eu bati no moleque tanto... Que ele foi mano... Pro hospital por duas semanas... Tipo assim... Ele ficou inchado cara... Inchado... Tipo assim... Meu pai no outro dia... Que ele é policial... Ele teve que ir lá... Pra eu pedir desculpa pro moleque... Mas ele me expulsaram não... Me expulsaram... E aí que entra... Esse empresário... O Regor Molina... Esse empresário não... O meu empresário... O Regor Molina... Aí eu... Pronto... Deu esse negócio ali... Eles falaram... Sai... Mas não ousa sair do... Do... Do país... Porque você nunca mais vai botar um pé aqui na seleção... Eu falei... Ok... Não vou sair... Aí... Pronto... Fiquei treinado numa universidade... Porque eles iam me... Tipo... Iam me chamar de novo... Sim... Porque parte da culpa não foi minha... O cara realmente tava... Porra... Só que eu não... Que pegou lá... Pronto... Só que... Nunca... Você precisa pegar lá pro soco... Eu só briguei uma vez na minha vida... E foi essa... Só que... Tipo assim... Eu sou um cara muito tranquilo... Mas se você me procurar... Você me acha cara... Aí... Eu não cheguei cara... Cheguei na conclusão de que... Porra... Tava fudido... Minha vida tinha acabado de estragar... E eu falei... E agora o que que eu faço? Aí pronto... Cara... Comecei a jogar na universidade... Nessa universidade... Tinha um treinador... Que treinava o meu empresário na época... Na época não... No passado... No passado... Quando o meu empresário... Hoje... Era aluno no passado... Era jogar... Era tipo assim... A atleta desse treinador... Era um treinador muito experiente... Muito bom... Já... Foco verde já... E ele... Recursou inclusive esse treinador... Pra mim esse é o melhor treinador que tem em Cuba cara... Tipo assim... Se chama... Venado... O... Não é o nome não... O apelido dele é Venado... Aí... Pra mim é um dos melhores cara... Ele falou assim pro... Pessoal... Cara... Tem um moleque aqui que é modestamente falado... Tem um talento muito bom... E se a gente deixar ela aqui ele vai se perder... Por favor... Venha buscar ele agora... E ele falou... Mas quantos anos ele tem? Eu falei... Tem 17 anos... Não mentira... Naquela época eu tinha 16... Apenas saí da seleção... Eu fiquei na seleção dos 15 aos 16... Porque deu aquele problema... Nos 16... Aí eu comecei a treinar ali... E ele falou... Tem 16 anos... Ele falou... Como assim 16 anos? Como que eu vou tirar esse moleque? Nem maior de idade ele é... Como que eu vou tirar esse moleque do país? Sabe... Você sabe como é difícil o professor tirar? E ele falou... Não... Tira daqui agora... Por favor... Porque ele vai se perder... Ele é muito bom... E desde o tempo do Leão... Que é o melhor jogador do mundo... Hoje... Eu não vi esse talento... Tipo... Vim... Pra ele eu era... Um talento em passo... E... Sabe que tem esses momentos na nossa vida... Que sempre tem uma pessoa que salva... Tipo assim... Você fala... Mano... Tô na merda... Não dá mais... Já era... Eu vou carregar batata no mercado... Minha mãe tava destruída... E toda aquela caminhada que a gente tinha feito... Eu estraguei... Por causa do que o moleque me falou... Mas se ela falou... Você não tinha que ter batido tanto assim nele... Você tinha que dar um soquinho... De ter destruído o caso... Ela falou... Tipo assim... Tipo assim... Você vê como é a internet dos cubanos... E aí... O empresário chegou... Aí o empresário chegou... Cara... Quando eu tava num treino... Igual... Que como chegou o cara da seletiva... Lá atrás... Lá atrás... Igual como chegou o cara da seletiva... Pra seleção... E o professor não falou nada com você não... Aí não... Aí o professor... Olha que doido... Nesse giro da vida... Tem uma pessoa que fez essa diferença... E não falou que eu tava fazendo merda... Falou que eu tava muito bem... Que eu precisava sair do país... Porque senão eu ia me perder... E ele salvou a minha vida... Ele... Com o meu empresário... Porque ele chegou aqui... Porque ele tava... Foi ver a mãe dele... Porque a mãe dele era cubana... Ele é cubano... Atualmente ele mora no Brasil... Mas ele é cubano... Aí ele foi lá... A ver a mãe dele... E aproveitou... Pra me ver jogando... Tudo nessa época... Ele tava trabalhando... Ele tava trabalhando naquela época... Tipo assim... E até hoje... Ele não para de trabalhar... Sim... E... Ele chegou assim no ginásio... Só que dessa vez eu me estranhei... Muito mais... Porque ele ficou o tempo inteiro... Olhando pra mim... E eu falei... Pronto... Agora é estupro... Eu vou ser estuprado... Que não é possível... Cara... E eu falei... Não, beleza... Tranquilo... Talvez de novo a mesma coisa, né... Só que aí... Quando eu acabo o treino... O treinador me fala... Ele vem... Sobe no meu carro... Sobe no meu carro... O treinador... Nunca tinha chamado... Ninguém pra subir no carro dele... Eu falei assim... Alguma coisa que você tá pegando aqui... Não é possível... Tá pegando alguma coisa aqui... É... Aí ele falou... Sobe no carro... Quando eu subi no carro... Aí ele levou a gente pra um restaurante... Fui lá com ele... Chegou o cara... Aí eu falei... Pronto... Aqui tem alguma coisa... Agora... É agora a hora... Já foi convidado a aquecer o ombro... Vou ter que bater geral daqui... O que é isso? Eu não vou morrer não... Não... O bom... O bom é que ele fala... Português, espanhol e as gírias... As gírias... Aí... Eu vou dar... Geral daqui... Pronto... Beleza... Aí ele falou assim... Não... Senta ali cara... Tranquilo... Olha... O que você gosta disso aqui? E eu... Moleque de favela... Poxa... Você vai falar num restaurante... Você nem sabia o que eram as coisas... Aham... E ele falou... Não... Eu falei... Não... Porra... Rateria... Falei... Porra... O que você me aconselha? O que você me dá... Me dá um conselho? Ele falou... Não... Essa aqui é boa... Falei... Não... Essa aqui eu quero... Carasso o prato... Falei... Você me convidou... Você vai pagar... Aí... Pronto... A gente comeu... E no final... Da comida que a gente fez... Minha mãe... No primeiro ele fez uma... Uma jantar só comigo... Olha isso aqui... Que a profissionalidade é dele... Ele fez um jantar... Só comigo... Aí ele falou... E no jantar só comigo... E com o treinador ele falou assim... Cara... Você tá aqui há quanto tempo? Você... Vai começar a passar de perguntas e tal... Você joga de que posição? Há quanto tempo você joga nessa posição? Você vai... Você pretende jogar fora? E tal... E no final da... Da janta... Ele pegou e falou assim... Você anima ir comigo pro Brasil? E trabalhar comigo lá? E eu falei... Uai... Você ia comprar a passagem? Porque... Você sabe que a minha resposta é sim? Aí... Pronto, cara... Eu falei... Uou... Cara... Juro... É como se você tivesse uma mochila... De mais de... 100 quilos nas costas... E você precisa ser assim... Porque depois de você... Ter quase estragado a sua carreira... Chega alguém que salva ela... Tipo assim... Você... É uma benção... Foi uma benção... Tipo assim... E eu... Por isso que eu falo que ele é meu anjo da guarda... Sempre... E não foi a primeira vez que ele salvou... Tipo assim... A minha caminhada... Tipo assim... Já fez isso outras vezes... Só que a primeira... E como eu conheci ele... Foi ele salvando a minha vida... Porque eu ia ficar sem nada... Em Cuba... Eu só sabia jogar voleibol... Na escola era horrível... E as professoras me passavam... Porque eu era bom na matéria... Eu... Eu sou bom... Tipo... Eu empreendo... Tipo assim... Faço coisas... Tenho a minha marca... Pô... A galera vai ver agora... Daqui a pouco... Tal... Ou seja... Mas... O ensino médio... Eu não terminei... Falta dois anos pra me terminar o ensino médio... Por quê? Porque eu saí do meu país... Em 2017... Calma... 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 Nesse dia... Você fechou... Você pediu pra sua mãe... E você saiu? Não dá... Você podia sair? Como é que é isso? Então... Aí... Eu falei pra minha mãe... Mãe... É... Eles... Tem um cara me pedindo pra mim ir... Pra Brasil... Pra gente jogar lá... E a minha mãe já não deu o pulo... A minha mãe se falou... Ó... Que é isso? Porque mano... Rola as paradas bizarras... Você tá ligado? Tipo... Vamos pra França... Modelo... Tal... Cadê a menina... Quando sumiu... Não... Sim... Entendeu? Receio, né? Pô... Aí minha mãe falou... Vamos lá... Vê que são esses... Com quem é essa pessoa? Aí minha mãe e meu pai foram lá... Fazer reunião... Aí foi a segunda janta... E ele falou... Mais uma vez... Que queria trabalhar comigo... E me levava pro Brasil pra jogar... E ele mostrou... E falou que trabalhava com o Simão... Ele trabalhava com o jogador... Que me fez começar a jogar vôlei... Quando eu ouvi lá... Rolando bola lá... Com o dedo... Ele trabalhava... Tipo assim... O empresário... Do melhor central do mundo... Foi me ver... No meu país... Pra me levar pro Brasil... Quando ele falou isso pra minha mãe... Minha mãe falou... Que é isso? Opa... De novo... Alegria... E ela... Mesma fuite... Só que a mochila dela... Pensava 200 quilos... Quando ela tirou... Ela voou o filho... Porque ela tava... Tipo assim... Meu filho agora vai ficar perdido... Vai se perder no bairro... Ela tava começando... Achar que ia me perder... Por causa da favela que eu vivia... E ele chegou e me falou assim... Lá vamos pro Brasil... Aí... Demorou um ano... Eu lembro... Um ano... Demorou pra fazer o trâmite inteiro... Pra poder sair de lá... Porque lá em Cuba é muito difícil você sair... Tem precisão de cartas... Liberações... De certificados... Ah, então você saiu legal... Bonitinho... Saí... Saí legal... Saí legal... Teve gente que... Teve gente que viajou pra jogar... E ficou... Ficou... É isso... É... Eu saí tranquilo... Ficou minha passagem... Fui convidado... E pode... Pode isso... No meu caso, cara... Eu fui convidado pela empresa que eu ia trabalhar... Ou seja... Eu ia trabalhar... A empresa que eu ia trabalhar... Mandou mensagem... Pra consulado da... Tipo... Mandou um e-mail... Pro consulado de Cuba... O consulado de Cuba... Analisou... Isso... Por um ano... Analisou esse pedido... Esses tantos pedidos... Por um ano... Até eu conseguir sair do meu país... Quando eu saí do meu país... Cheguei aqui... Cara... Não conhecia nada... Calma... Pera aí... Aí beleza... Nesse um ano... O empresário te deu uma grana... Como é que você ficou? Não... Eu fiquei... Com a grana da sua mãe... Tipo assim... Ele me ajudava... Ele foi... Eu tinha uma graninha ali... Meio que salvada... Minha mãe... Tipo assim... Apertou tudo... Pra eu conseguir ir pro Brasil... Do melhor jeito... Pra eu conseguir chegar aqui... Da melhor forma... Apertou tudo... Aí ela fez... Um saldinho ali... Uns... Uns... Dôrazinho ali... Aí ela me deu os dólares... Quando eu cheguei aqui no aeroporto... Eu troquei... Aquilo dava... 300 reais... Tipo assim... 300 reais... Você faz o que hoje? Caramba... Com a semana aqui... Pronto... Aí... Eu... Sobrevivi por um mês... Aí depois o Minas me pagou... Primeiro salário... E eu tava... Nas nuvens... Cara... Nas nuvens... Nas nuvens... Naquele... Tipo assim... Eu falei... Mano... Eu sou o rei do mundo... Só porque... Tipo assim... Eu com um salário mínimo de 2.500 reais... Morando num quarto... Dividido... Com outro moleque... Da base do voleibol do Minas... Eu... Tava me sentindo Deus... Na terra... Porque a minha realidade em Cuba... Eu tinha sido... Totalmente... Não era... Não era como isso... Não era tipo... Desse jeito... Eu tava estagnado com tudo... Caramba... E eu... Lembro que eu me perdi... Período... Aqui no Minas... Por causa disso... Que era de 2017... Até 2019... E você era muito novo... Eu era muito novo... Mas eu... Tipo assim... Esquecia o uniforme... Chegava atrasado... Porque... Uma... O português... Eu vim aprender depois de 3 meses... Que eu cheguei aqui... No começo... Eu tava perdido... Cara... Eu não sabia falar português... E... Eu... Pra me comunicar... Era muito difícil... Pra me entender as mensagens... Que mandava no grupo... Por exemplo... Eu tentei no 5 horas... Eu entendia... Que era... Não... Mentira... Tentei no 8 horas... Só que eu entendia que era 8 horas... 10 horas da manhã... Porque o fluxo horário de Cuba... É... De 12 em 12 horas... Você não tem até 24 horas... Você tem... 12 horas... Aí depois vira... Uma hora da tarde... Duas horas da tarde... Que nem aqui... Só que aqui é mais usado o fluxo horário... Vim... É... 13 horas... 14 horas... Pronto... E eu chegava troçado... Esqueci o uniforme... Treinador... Neri... Cara... Ficava muito puto comigo por causa disso... E eu ficava puto comigo por causa disso... Também, cara... Tipo assim... De responsabilidade... Só que juro por Deus... Eu sempre falava... Juro por Deus que eu não faço intencional... É porque eu não tenho experiência e tal... E cara... Foi um período muito difícil... O Minas... Quase... Tipo... Pensou em mandar ir embora... Só que eles sempre foram muito pacientes comigo... E eles fizeram eu crescer como atleta... Depois... Eu... Como atleta e como pessoa também... Ou seja... Eles... Me fizeram mudar... Eles realmente mudaram a minha vida... O Minas... Ou seja... Eu tive... Tenho tido várias oportunidades na vida... Pra mudar ela... Só que dessa vez... O Minas... Impõe essa mudança... Porque o meu trabalho... Eu tô sendo... Tendo que me comportar como um profissional... De verdade... Chega de ficar atrasado... Chega de querer brigar... Porque fulaninho xingou a tua mãe... Chega de tudo... Chega de... De reclamar... Porque o pé tá queimando... No passado lá... Tudo... Tudo isso vai pro lixo... Agora ser... Jogador de vôleibol profissional... E você tem que agir como tal... Porém... Vamos lá... Porque senão... A gente vai ter que desistir de você... Que nem... Outras pessoas desistiram de você no passado... Você não tá cansado disso... Eu me toquei e falei assim... Porra... Mudar... Só que aí... Quando eu fui mudando... Já... Tinha andado um ano e meio assim... Sabe? Aí... Pronto... Eu... Decidi... Junto com a minha empresa... Depois de ter mudado... De ter me tornado um jogador melhor... Sair... E ir pra Itália... Pronto... Pronto... Calma... Querer... Calma... Onde eu treino também assim... Quadro aberto... Chão de cimento... Minha sorte... Que eu treino à noite... O Henrique... Comecei jogando na quadra... Sua site de futebol... É... O Luca manda aqui... Ó... Fala Luiz... É... Estou tentando traçar um caminho no vôlei... Assim como você... Tem um metro e oitenta e oito... Quatorze anos... E sou central... Qual é o ponto mais importante para chegar no profissional que você deve atentar? Boa pergunta... Cara... O Luca ele tem um metro e oitenta e oito... Quatorze anos... Ele é central... Ele quer uma dica aí... Pra eles... Se tem uma coisa que tem... Você tem experiência, mano... Por mais novo que você seja... Experiência tanto de superação... Quanto também de fazer umas cagadas... Exatamente... Então... Qual que é o ponto que o cara... Que o moleque aí de quatorze anos... Tá querendo virar um profissional... Que ele tem que... Pegar nesse ponto? Cara... Normalmente nas minhas redes sociais... Eu trabalho na base da motivação... Ok... Porque como eu comecei a jogar vôlei... E... E eu... Vi uma pessoa jogando vôlei na TV... E eu me motivei para jogar vôlei... Porém... Quem está começando agora a ver esse vídeo... E se toca e fala... Poxa... O... Ele já faz vídeo de vôlei... Eu quero fazer isso que ele está fazendo com o dedo... Vamos lá... Eu vou fazer também... Aí... Eu me motivei... E eu quero... Pessoalmente... Passar motivação para outros moleques... Começarem a fazer... A fazer o vôleibol... Porque é um esporte... Muito lindo, cara... Pra mim é o melhor esporte que tem... Porque é um esporte... Beleza... O futebol é o melhor do mundo... Pra mim o melhor do mundo é o vôlei... Que é o que eu faço... E é o que eu amo... E uma coisa que eu acredito... Que tem que ter um... Atleta novo... Que está começando agora... É... Dedicação... Inspiração... E... Sobretudo... Motivação... Você tem que achar um espelho... Você está começando agora... Você tem que achar um espelho... Quem que eu gosto que joga é... Simão... Hum... Simão... Simão faz o que? Simão joga... Roda a bola no dedo... Não dá pra fazer igual... Simão roda a bola pra cá... Pra um... Roda a bola pra um... Simão roda a bola pra cinco... Passou na cinco... Vou roda a bola pra cinco... Você tem que ter um espelho... Você tem que se espelhar em uma pessoa... Que vai te guiar... Até você chegar perto dela... E um dia você jogar contra ela... Que foi o que aconteceu comigo... Porém você tem que ter... Isso... Tem que se inspirar em alguém... Você já tem que... Pegar alguém como espelho... Você está ligado que... Por exemplo... O próprio Luca talvez... Ou essa molecada que está aqui... Tem você já como espelho... Mano... Já te falei uma boa parte da minha história... E cara... Uma das coisas que fizeram diferença pra mim... Foi isso... E hoje em dia eu estar me vendo... Que eu sou o espelho deles... Isso pra mim... Tipo... Cara... Já me peguei chorando... Tipo... Vendo mensagens de seguidor... Sabe... Me falando... Cara... Eu comecei o vôlei hoje... Por você... Você fez com que eu falasse pra minha mãe... Que eu gostasse... Que eu gostava de vôlei... E eu começasse a jogar... Você... Cara... Hoje à tarde... Fez o exercício que você passou lá no vídeo... E deu certo... A bola caiu... O treinador me parabenizou... Quero te dar parabéns... E quero te desejar uma boa temporada... Paz falando... Ô meu filho... Ele está se inspirando em você... Pra fazer vídeo também... E pra jogar vôlei... Tipo... Eu estou adorando isso... Muito bem... Continua assim... Não muda não... A galera... Cara... Isso é muito louco... Emocionalmente... Posso ter dois metros... Sem degol... Mas emocionalmente... Eu sou muito fraco... Sou extremamente fraco... Já que eu sou fraco... Tem uma mensagem especial aqui... Ai 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 ai... Não sei não... Leonor... Carida... Mazona... Vailando... Minha mãe... 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 Que linda estás... Ô dona Leonor... Um beijo minha filha... Um beijo pra você aí... Está falando de mim... Ela falou aqui... Manda um beijo pra sua mãe... Que ela está assistindo a gente... Mami... Agora eu vou falar em espanhol... Só pra ela me entender... Mami... Eu estou aqui... Hablando de ti... Porque realmente... Existe a diferença... Toda minha carreira... E eu te amo... E... Terruro que... Entrou um pouco no Almoçamento... Porque tem... Muito tempo lá... Tem tempinho já que eu não vejo ela... A última vez que eu vi ela... Foi quando eu saí daqui do Brasil... 2019... Eu não vejo a minha mãe... Tem... Dois anos e meio... Dois anos e meio... E pra mim é difícil até hoje... Mesmo que eu tenha crescido... E tipo... Ficado mais maduro... Tipo... Lidar com isso... Sabe? Tipo... Minha mãe... Longe de mim... E tudo mais... Tipo... É difícil... E... Quero desejar-te... Que... Uma... Boa recuperação... Para a tua rodilla... Porque... Ela teve um problema... Né? No joelho... Que ela... Limpa... Tipo... Assim as casas... Assim... Porque pra procurar um salário extra... Ela é enfermeira... Ela saiu da enfermaria... Pra poder viajar comigo... Pra cá... Pro Brasil em 2019... Porque senão o governo não liberava ela... Mas se ela tem um aluguel em casa... E ela é manicure... Aí ela mais ou menos consegue tirar uma... Uma graninha... A mais, né? E... E eu mando dinheiro pra ela... Todo mês... Eu mando dinheiro pra ela... E você pode mandar... É... 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 Pelo governo mesmo... Eu mando dinheiro pra... É uma conta que o governo sabe que você tá mandando... Sim... Eu... Sim... Porque eu mando pro meu tio... Meu tio manda pra ela... Ok... Entendeu? Porque meu tio tem uma conta que... Como ele tem... Porque em Europa é mais aberto isso... Aqui... Pra você mandar dinheiro pra Cuba é muito difícil... Eu até hoje... Nossa... A Waster Juniors... Mandava... E o bloqueio dos Estados Unidos proibiu... Tipo... Não o bloqueio em ser... Mas foi abolido... Tipo... Não tem mais... Mas e como é que seu tio faz? Pra mandar da Europa pra lá? É... Aí meu tio manda naquele cartãozinho lá... Daquelas lojas... Que só pode comprar quem tem família fora... Ah... Porque ele é de... Entendi... É... Ele é de fora... Aí ele manda pro cartão dele em euro... Vira dólar... E ela compra com esse cartão... Caramba... E eu mando... Tipo assim... Eu tiro do meu salário... Mando pra ela... E meu tio manda pra ela... Mas... De chegar no meu tio... Tipo... Antes de chegar no meu tio... Perde... Perde... Já perde... Vai me atendo aqui lá... Perde de imposto... De Espanha pra lá... Perde ainda mais... É... Vai perdendo... Aí pronto... Eu mando pra ela... Pra meu tio... Pela Waster Juniors... E meu tio manda pra ela... É sempre assim que a gente faz... Pra ajudar ela... Até eu conseguir mandar ela pra... Meu tio tá perto lá... Que ele mora na Espanha... Alicante... Aí... Vai... Vai ser legal... Legal... Mas... Ela... Tava fazendo isso aí... De limpar a casa e tal... E ela... Quebrou o pé... Porque ela caiu da escada... Ela quebrou o joelho... E agora eu... Quero trazer minha mãe pra cá... Pro Brasil de novo... Pra... Primeiramente ver ela... E pra... Tentar fazer... Tentar fazer não... Fazer a cirurgia dela... Porque lá em Cuba... A medicina é boa... Mas... Hospitais... Não tem um higiene muito bom... Alguns... É... Entendeu? Aí é complicado... Aí eu quero que ela faça aqui... Porque aqui ela assim... Eu vou estar controlando isso... E eu vou... E é difícil pra liberar dela vir? Não... Não... Não é tão difícil isso assim não... Eu tô... Tô esperando o momento certo... Porque... Eu quero criar uma... Estabilidade pra ela... Certo... Entendeu? Criar... Tipo... Pegar uma casinha lá... Alugar uma casinha pra ela... Pra ela ficar... Porque na minha casa é um pouco pequena... E ela precisa mais de... De mais espaço... Talvez ela vai estar com a cirurgia feita... Que ela fique relaxada... Que ela fique... A rainha do bagulho... Aí você é... O cabrubando... Falando gírio... Meu Deus do céu... Ó... O Rogério mandou aqui um superchat de 90... Mandou aqui ó... Conheci o Luiz e o Leal... No Tizé... O cara de muitas horas... Te conheceu no Tizé... Você junto com o Leal... Você não frequenta Tizé... Frequentava na época né... Agora eu não frequento mais... Cara... Eu não sei... Pra ser sincero com você... Eu não sei o que que é... Os amigos ali sabem o que é... Eu não sei o que é o Tizé... Depois eu explico o que é o Tizé... Com certeza... Você tava com o Leal... O Leal... Você sabe quem que é o Leal... É... Mas eu nunca andei com o Leal... Então não é você não... Se eu cumprimentei o cara... Se eu cumprimentei o Leal... Mas você não chegou a julgar com o Leal não? Não... Quando eu cheguei o Leal eu já tava fora do país... Ah né... Então não é ele não Rogério... Nunca eu sei né meu filho... Eu sei né... Rondinelli... Boa noite... Valeu Rondi... Um grande abraço aí... Meu amigo Rondinelli Dantas... Tá aqui com a gente também... O Rogério 11... Falou assim que ele... Ele tem 14 anos... 1,78m... Só que ele parou de crescer... Acontece meu filho... O Daniel Vasconcelos mandou aqui também... Cadê o Daniel? Falou aí... O Daniel falou aqui... Queria muito ser jogador de vôlei... Tem 1,68m... Não... Cadê o Daniel... Que foi que falou o negócio do Tizé... Que agora eu fiquei... Rogério... Rogério... O que é isso Rogério? O Tando Terra nem vinha aqui Rogério... Mas eu cara... Eu nunca nem saí com o Léo... Nunca nem saí com o Léo... O Léo era um pouco mais apartado... Tipo... Da turma assim... Em questão do relacionamento com o Cubano... Tipo... Ou seja... Tem o grupinho dele né... De adultos e tal... Da seleção e tal... Já com a galera mais nova... Ele não fez muito contato... Porque ele não teve muito contato... Certo... Na seleção... Eu andava... Eu uma vez saí com o Simão... Só uma vez lá em Milão... Na Itália... Nós estamos falando aqui de BH... É o Tizé aqui no BH... É um barzinho aqui em BH... Leal... Cara... Eu nunca saí com o Leal... Então não... Então esquece... Ele aqui... Eu estou procurando o mensagem do Daniel... Que o Daniel falou que é a idade dele... É... O Everton... Queria muito ser jogador de vôlei... Mas tem 1,65m... Tem... Você é líbero né... Caralho... Exatamente... Você está informado... Você está atualizado... Já foi atleta meu filho... Líbero é ótimo... Se você tem 1,60... Pode ser líbero... Agora você tem que saber... Que você vai fazer parte de... Praticamente 85% de todas as ações que tem a ver com defesa... Sim... E... E tomar bolada meu filho... Exatamente... É o que todo mundo fala... Mas nem é tatuazinho... Mas tudo bem... No começo toma... Achei o do Daniel aqui... Mandou aqui... Ele tem 1,89m... Está jogando de central... Mas não sabe se vai conseguir manter... É aqui ó... Mandou de 90 em 15 anos... A galera que começa... Qual que é o desejo do jovem... É começar como central... Por que que todo mundo fala que você começou como central... A galera gosta de jogar de central... Porque tem isso... Cara... Qual que é o privilégio... Não sei... Tem um desejo da molecada... Cara... Não sei... Mas... Ninguém quer começar de líbero né... Porque quem é alto... Que é da cortada... Faz central... Porque central tem que ser alto... Tem uma determinada estatura... Que ele tem que ter... Para poder ser central... E... Você é alto... Você é puxado por central... Na sua... Tipo... Aí depois se você evoluir outras coisas... Você já vira ponteiro... Porque se você evoluir o passe... Enquanto você foi puxado de central... Você vira ponteiro... Ou se você não der certo atacando pelo meio... O treinador vai e te coloca na ponta... Que é ponteiro... Ou seja... O Giba era ponteiro né... O Giba... Sim... E o Giba não era gigante não né... Não... Tá vendo... Aí menos altura... Mais qualidade de passe... E defesa... É... Tá bem... Caramba... Desses caras todos... Você já viu jogar aí... Você falou do Simão... Simão? Simão... Simão... É... Pra nós aqui no Brasil... Ele jogou no Cruzeiro inclusive cara... Foi campeão... Foi campeão da Superliga com Cruzeiro... Não... Porque no Cruzeiro eu não acompanho... Aqui... Não quer dizer né... É meu rival né... Mas tipo assim... Não torço... É... É... Porque pro Brasileiro... Pra mim... Pra galera da minha idade... A minha geração lá de 92 né... Marcelo Negrão... Tande... Enfim... Então na nossa época era... Marcelo Negrão... E Ana Muser... Sim... Tanto que brigava lá com as meninas de Cuba lá... Dava... Porrada... Briga... Briga na quadra... E depois vem a geração de ouro lá... Enfim... Tande... Que inclusive no feminino... Deu briga entre brasileiras e cubanas... Sim... Meu Deus cara... Caras cubanas era braba... Meu Deus... Então assim... Quem que você... Quem... O seu ídolo mesmo é ele... Tem que ser... Tem algum jogador que você se inspira... Hoje... Tem algum cara que você... Que você veio... Pô esse cara é legal... Porque você é novo pra caramba... Boa pergunta... Então... Como eu era central... Como eu era central... E depois eu virei ponteiro... Eu falei... Poxa... Seria uma boa troca de ídolo, né? Aí tipo assim... Inspiração... A idolatragem com o Simão... Ela... Começou... Se degradar... Quando eu conheci ele pessoalmente... Fiquei frio... Quando eu conheci pessoas pessoalmente... Saí com ele... O meu empresário tendo ele... Utilizou... Ele... Como... Um incentivo pra mim... Marcou um pranço... Marcou um jantar... Com ele... Quando eu cheguei lá... Eu tava frio, cara... Falei assim... Vou almoçar com o Simão... Vou almoçar com a pessoa... Que me fez me motivar... Pra jogar vôlei... Sem querer... Que o cara nem falou... O cara surgiu a bola na TV assim... É o Vick jogar... Tipo assim... Ele não sabe... Tipo assim... Aí comecei a falar com ele... Aí comecei a me soltar... E... Depois... Daquele... Negócio aí... Se degradando... Tipo assim... Ele... Continua sendo... E sempre vai ser pra mim... Um dos melhores jogadores do mundo... E ele tem o meu respeito... Já me ajudou... Já ajudou minha mãe... Eu tinha que mandar um telefone... Pra minha mãe... E eu dei pra ela... Dizendo que eu não podia mandar por aqui... Porque por aqui... Não tem CD... Que chega a Cuba... Pra mandar telefone... Chega lá... Tipo assim... O negócio lá... Que controla as coisas... Que chega lá... Correio... Falando... Falando... Não pode entrar... E fica... Ou joga fora... Ou... Devolve... Aí... Eu não posso mandar... Essa é outra... É Cuba... Cuba... Mas... Beleza... Eu falei... Mano... Preciso mandar o telefone pra minha mãe... Simão... Me ajuda aqui... Ele tava indo em Cuba... Porque ele pode voltar em Cuba... Eu não sei... Se eu consigo voltar... Por causa de que eu não passei o serviço militar... No país... É um... É um serviço militar obrigatório... Você tem que passar... Você tem que ter voltado... Pra passar lá... É... Só que ia perder dois anos da minha carreira... Aham... Não ia fazer nada... Só fazendo... Curso militar... Assim... Se eu estivesse na seleção... Eu ia fazer só 45 dias... Mas como eu não tô na seleção... Se eu voltar... Muito provavelmente que eles me falem... Pra eu fazer o serviço militar... Entendeu? É... Você não vai voltar... Não sei... Né... Um dia... Pretendo, cara... Não sei... Até porque... Pô... O país onde eu nasci... Meus amigos tá lá... Mas você vai voltar lá... Agora não, né? Agora não... Agora não... Mas... Mas como é que ela tá assistindo a gente? A internet é liberado? Cara... Eu pago a internet pra ela... Senão ela não ia conseguir falar... Nem falar comigo... Inclusive... Mas é caro? Tipo... Quanto que é? Muito... Cara... Uma hora é um... É um... Quatro reais... Caramba, velho... Tipo assim... Uma hora... É... É por hora... Tipo assim... Entre aspas... Você vai comprando os planinhos ali... Que o... Que tem só uma operadora telefônica... Você vai comprando os planinhos aí... Cara... Isso é muito distante pra nós, né, mano? Cara... É totalmente... O contrário do que... Todo mundo aqui tá... O nosso modo de viver... Isso é muito distante, mano... Eu me tô lembrando de quando a gente ligava pro Ficha e tal... É tipo isso... É um trem bizarro... É osso... Muito osso... Que viagem... Beleza... Vamos pra gente... Nosso papo render... Você foi pra Itália... Como que foi ir pra Itália... Como é que foi viver na Itália... E como que é o voleibol da Itália... Cara... Perguntas difíceis... Que... Que... Tipo assim... Que choque de realidade... Totalmente diferente de novo... É Europa, né, mano? Cara... Eu lembro que tinha outros jogadores lá... Que também me espelhavam... Jogadores cubanos me espelhavam no Simão... No Leão... No Leão... Inclusive que... O Rogério tocou ali o ponto... No Leão também me espelhei... Você ia bobarzinho com ele? Rogério... Rogério... Eu vou te chamar depois... Pra gente começar pessoalmente... Mas pronto... Tipo... Cara... Eu... Eu... Lá na Itália... Eu lembro que tinha uns jogadores... Que eu... Admirava demais... Um deles... Ivan Zeiss... É... Michael Christensen... Matt Anderson... É... São jogadores... Cara... Que eu falava... Mano... O dia que eu jogar com esses caras... Eu vou... Eu fiz a minha vida... E cara... Quando eu... Tipo assim... Eu lembro que eu entrei o primeiro dia... Eu falei... Tudo diferente... Tudo... Tudo... Absolutamente tudo... Tipo assim... Prédio gigantesco... Caça... Gente milionária... Tipo... Na Avenida que eu passava... Ferrari na Bordinha... Passando na rua... Você foi pra Modena? Modena... A cidade da Ferrari... Cara... O Enzo Ferrari morou lá por um tempo... O filho dele atualmente... Acho que mora lá... A fábrica da Ferrari... Tá lá... Eu fui pessoalmente... Cara... Tipo assim... Tem todas as Ferraris que existiram... É outro mundo... Todos os modelos de Ferrari que existiram... No mundo tipo assim... Tem o escritório do Enzo Ferrari... Ganhar em ouro é bom também né... Muito bom... Muito bom... Mas... Eu fui lá... E eu vi o Ivan Zeiser... No corredor assim... Eu me arrepiei todo... De novo cara... Olha quanto... Que paradosso... Tipo... De vida... Ou seja... Que repetição assim... De ciclos... De vida... Minha vida é um ciclo que se repete... E cada vez que ele dá uma volta... Ele dá uma volta maior... E essa volta pra mim foi... Muito grande... E hoje pra mim... Tentar... Hoje pra mim... Estar hoje no time... Que eu saí quando eu era reserva... Porque eu tava... Quando eu tava no Minas... Em 2019... Em 2017... Eu era reserva... Eu não era titular... Do adulto... Eu tava na base do Minas... Que é diferente... Sim... A mim voltar num time... Que eu saí... Porque eu tive problemas de disciplina... E voltar de novo ali era... Pra mim agora tá sendo um círculo gigantesco... E nesse círculo ali... Que eu di do Modena... Quando eu cheguei lá... Eu... Bati de frente com todos... E eu... Puxei o que? O que o meu treinador falava lá na seleção... Não deixa de ser quem você é... Só porque você tá afrontando um ambiente diferenciado... Que tem maiores dificuldades... Tem que continuar sendo quem você é... E encarar uma situação... Sendo quem você é... Nunca mudando a sua ideologia... De gritar... De dar o máximo... De falar que eu quero mais... E quando acabar o treino... Fazer mais... Tudo isso... Eu puxei tudo isso... Pra aquela etapa da minha vida... Eu me entreguei total... E cara... Teve um jogo lá... Que fez a diferença... Total na minha vida... Que tipo... Foi aquela virada de chave... Foi aquela fase que eu peguei... Tudo que eu... Vivei... Passei lá... Na... Na Ide... Tudo que eu passei lá na base... Quando eu tava queimando meus pés... Tudo que eu... Passei aqui no Brasil... Tudo cara... Aí eu... Implementei... Naquele jogo... Era um jogo... Nem era um jogo direito... Era... Eu entrei... Era a reserva lá... Eu me lembro que eu entrei... E eu lembro que desde o primeiro dia... A galera tava falando... Cubano... Cubano... Que lá é a cidade do voleibol... Não tem cidade... De gente mais... Fã... De voleibol... Do que moderno... Você não vai achar... Eu sentava assim no baile... E falava... Vocês perderam ontem... Por quê? Você tá doido? Igual o futebol aqui... Ah sim... Igual... Exatamente igual... E eu me lembro que desde o primeiro dia... Cara... Tava tendo... Todo mundo rumorando... Tipo assim... Sempre foi assim... Porra... Ele vai entrar quando? Ele vai entrar quando? Ele vai entrar quando? Expectativa né... E o treinador de moderno naquele... Então... Atualmente é o treinador de moderno... Porque isso tem... Um ano e meio... É o treinador da França atualmente... A França foi campeão olímpico... Ou seja... O treinador... Formador de atletas... Que tava ali comigo... Pra me formar... E ele falou... Você tá pronto agora... Vou te botar... Eu falei... O quê? Vou te botar... Mano... Aí eu entrei... Eu lembro que eu pissei... Tipo... Sair do quadrinho que todo mundo fica... Tipo assim... Todo mundo naquele... Tipo... Tinha ao redor... De umas 12 mil pessoas... Cara... Não tem uma pessoa que ficou sentada... Todo mundo ficou... E começou a aplaudir... Começou a gritar... Ele ia... Mano... Tipo assim... Sabe quando você entra em êxtase? Você fala... Ah porra... Sou o rei... Passa o rei do mundo... Você fala... Porra... Mano... Eu tava... Tão nervoso... Mas tava nervoso... Que... Eu entrei... Aqueci o ombro esquerdo... Eu sou... Eu sou direito... Eu aqueci a canhota... Como você morre assim com a canhota... No vídeo... Inclusive aparece... Cara... Eu aquecendo a canhota... E eu... Tipo assim... Lembro... Que eu falei... Cara... Caralho... Que isso cara... Por que que eles tão gritando assim... O que que eu fiz... Eu tava lá no Minas... Na base... E agora eu chego aqui... Todo mundo gritando... E o fisioterapeuta... Pega meu braço assim... Pra piorar a situação... O fisioterapeuta do time... Fala assim... Vem... Eu tô aqui trabalhando... Há 12 anos... E eu nunca vi... O Palapanini ficar desse jeito... Porque o nome do ginásio é o Palapanini... Nunca vi o Palapanini... Pressão boa... Que ele tava pra fazer... Cara... Tipo assim... Ele botou uma pressão boa... Aí eu falei... Cara... É o momento de virar a chave... Aí eu entrei... E cada ponto que eu fazia... Você dava... O público gritava... Comigo junto... E eu fazia assim... Vamos... E eu gritava... Vamos... Aí todo mundo... Bora Bill... Bora Bill... Todo mundo gritando... Cara... Aí eu falei... Não é possível... Por quê? Aí eu falei assim... Não... Por que que isso aconteceu? Eles falaram pra mim... Não sei... Não sei... Eles ficam esperando... Eles ficam na expectativa... De que o Cubano joga bem... Rolou uma sinergia também... Né? Também... Eles ficam... Eles... Esses torcedores criam a expectativa... De que o Cubano joga bem... Porque já jogaram outros Cubanos nesse clube... Ou seja... É o segundo melhor clube... O terceiro... O quarto melhor clube do mundo... Você viu? E eu tinha chegado lá sem fazer... Nada... Praticamente... Eu tinha feito a minha caminhada... Mas eu não tinha jogado uma... Uma... Uma Superliga... Eu jogava a Superliga... E eu fiz... Alguns pontos ali... Entrei... Fiz bem quando eu entrei e tal... E eu tava lá, cara... No quarto... Terceiro... Melhor time... No melhor time da... No segundo melhor time da Itália... E no quarto do mundo... E eu falei... Que isso? O que eu tô fazendo aqui? Aí... Cheguei com aquela realidade, cara... E... Quando todo mundo começou a gritar assim... Eu só me empolguei... Mais e mais... E mais... E mais... E mais... Eles foram... Eles... Eles sem querer... Foram criando um monstro nos torcedores... Porque eu, cara... Fiquei... Cada vez saltando mais... Cada vez atacando mais... Por cima do bloco... Tipo, sei... Eu tava fora de mim... Eu tava... Mano... Meu amigo entrou... O Líbero... E ele falou que eu bati na minha mão... Que eu estourei a mão dele... Tipo, assim... Tava feliz que eu tava... Aí eu falei... Cara, eu não me lembro disso... Você acredita? Tipo, assim... Eu tava... Em êxtase... Tipo, assim... Muito foda... Quando eu saí... Mas vocês ganharam esse jogo? Ganhamos... Eu fechei o jogo... Nossa... Dentro da quadra... No último set... Tava 15... A... 15... Pro... Não... 15 e 14... Mentira... Tava faltando 15 pontos... Pra acabar o set... E o time contrário... Eu tava tipo... 5 pontos... Atrás... Ou seja... Se eu fiz esse errado... O time contrário... Ia empatar o jogo... E eles podiam até ganhar o jogo... Aí... Eu... Saí do jogo... Ganhei... Tipo assim... Não... Não fiz um erro... Fiz tudo certinho... Ataquei um monte de bola... Gritei... Me brilhei... O público ficou louco... Quando acabou o jogo... Todo mundo pedindo foto pra mim... Tipo assim... Todo mundo... Tipo assim... Ela gritava... Tinha gente que organizava... Pra gritar meu nome... Tipo assim... Eu sentia que... Gritava um monte de gente junto... Organizado, né? Ou seja... Pessoas falaram... 1, 2, 3... Aí os caras começaram a gritar... E eu falaram... Oxe... Que isso... Todo ginásio inteiro, cara... 12 mil pessoas... Na sua função... Pela primeira vez... Que você entra numa quadra de vôlei... De... Você ficou quanto tempo lá? De vôlei profissional desse jeito... Tipo assim... Quanto tempo lá? Eu fiquei 2 anos lá... Caramba... Você jogou muito lá... E cara... Quando eu... Vi aquilo... Eu falei... Meu Deus... Olha o que eu tenho... Potencial de fazer... Olha o que eu posso fazer... Olha o que eu posso... Por que eu não fazer mais isso... Depois de mais tempo... Eu falei... Pronto... Agora vamos se dedicar... E vamos voltar com o Brasil... Grosseiro... Grosseiro... Vai ficar... Muito bom... E aí... Você tinha sempre a vontade de voltar pro Brasil? Sempre tive... Sempre... Você gostou disso daqui, né? Cara... Joguei muito... Gostei muito... Gosto... Gosto... Gosto muito... Cara... Tem todos os meus amigos... De quando... Eu comecei a jogar no Minas... Que eles inclusive estavam aqui... Que... Cara... Pra mim é tudo... Meus amigos é minha família... Porque minha família sempre esteve distante de mim... E eu... Como figura familiar... Eu... Acatei os meus amigos... Sim... E as pessoas que gostavam de mim... Como o Régo... Ele pra mim é meu pai, cara... Ele fez o que meu pai não fez... E eu falo pra ele... Você fez o que meu pai não fez... Em menos de... Um ano, dois... Meu pai nunca deu nada pra mim, cara... Só... Conselho... E quando ele precisava... Quando ele queria... Quando ele achava que era certo... Quando ele sabe... Só... Ele só chegava em mim pra tomar esse porro... Pra me dar esse porro... Meu pai nunca... Tipo assim... Meu pai jogou bola comigo umas... Cinco vezes na minha vida inteira... Foi muito... Tipo assim... Coisa que... Eu não tô pedindo uma mansão... Eu não tô pedindo um áudio... Não tô pedindo nada... Eu só tava... Querendo um pai que... Que se fosse a figura do pai... Só que o marido da minha mãe... Teve que passar esse papel... E... Cara... Eu... Tipo assim... Passei por... Por essa fase ali de Itália... Voltei pra cá... E... Eu voltei pra cá muito focado, cara... Extremamente focado... E... E é isso... E é isso... Beleza... Você voltou pro Brasil... Chegou a jogar lá no Natal... Enfim... Só que eu queria... Beleza... Foi... Acho que o oitavo maior pontuador na última Superliga... E eu queria que a gente falasse do... Do Neri... Que ele foi o seu técnico aqui no Minas... E ele é o técnico do Minas hoje... Você tem alguma... Ideia de você voltar pro Minas agora em relação a ele? Você tem uma relação... Com certeza... Qual que é que você... É que ele é um cara... Cara... Eu tô... Eu voltei pro Minas por causa dele... Eu tava em Natal jogando... Porque quando eu saí de Itália... Eu fui pra Natal jogar... E lá em Natal... Eu joguei contra o Minas... E eu ganhei do Minas... E eles falaram... Ó... Tá jogando bem... Vamos... Vamos fazer uma proposta... Aí eles fizeram uma proposta... E quando eles... Mandaram uma proposta pra mim... Cara... Eu fiquei... Muito feliz... Tipo assim... Mas ao mesmo tempo eu fiquei... Nossa... Pressão... Tipo assim... O time que você saiu... Porque você tinha problema... Você vai voltar... Você tem que fazer direito... Agora a gente vai se empenhar... E vamos fazer... Que nem você fez na Itália... Tudo certinho... Vamos que vamos... Por isso que atualmente eu tô aqui... Porque eu vim... Uma... Pra evoluir com o Neri no passe... Porque se o melhor passador do Brasil... Que é... O... Henrique Honorato... Na Superliga passada... E o Mike Reis... Que é o segundo livro da seleção brasileira hoje... Eles são um dos melhores passadores do Brasil... Pra não falar que são realmente os melhores do Brasil... Saíram na mão dele... Se eles evoluíram desse jeito... Se eles estão assim... Ao ponto de ser os melhores do Brasil... Por que que... Se eu não trabalhar com eles... Será que não dá certo? O meu... Tipo assim... Será que não dá certo ou não? A gente tinha certeza... Mas tipo assim... Pra contextualizar... A gente... Se perguntou isso né... Tipo... Aí eu falei... Mano... Com certeza vai dar certo... E o meu empresário falou... Olha... Tem uma proposta também de... 500 mil dólares... Pra você ir pra Coreia... E no próximo ano... 400 mil... Não... 400 mil no primeiro... E 500 mil no próximo... Um milhão... De... De dólares... Que dá mais... Em reais... Mais do que... Barras de ouro... E é o que eu sei... E eu recusei a proposta... Pra vir pra cá... Cara... Porque eu sei um cara que... Além do seu talento... Você tá alcançando a maturidade... E aí quando você pensa... Quando você vai alcançando a maturidade... Não é só a grana... Você tá ligado? Cara... É tipo assim... É exatamente isso... A grana vai chegar... Foi o que o meu empresário falou comigo... Ela vai vir... Vai vir... E cara... O meu empresário falou assim... Você pode hoje ganhar muita grana... E depois despencar... E nunca mais jogar vôleibol na sua vida... Do jeito que você jogava... Porque lá na Coreia... Você vai lá... Pra espancar a bola... Tipo assim... Você vai lá... Pra jogar só com ele... Coitado... Isso vai dar pra dar bolada... É... Lá... Porque os caras lá no Japão... Defende muito e passa muito... Só estão precisando... Eles só estão precisando de alguém... Pra bater... Bater bola... Que façam muitos pontos... Tipo... De ataque... E... Claramente... Eles chamam cubanos... Chamam pessoas que são boas no ataque... E eles ofereceram... Esse... Esse contrato pra mim... Eu falei... Cara... Não... Porque... Minha carreira não vale mais do que aquele dinheiro ali... E se hoje eu chegar lá... Eu... Vou... Me arrepender... Muito provavelmente... Porque eu não estou pronto... E agora a decisão é minha... Não é do treinador... Exato... Nem do fulano... É minha decisão... Porque eu sou profissional agora... Eu não sou mais da base... E se eu... Não estiver ciente do que eu vou escolher... Eu vou me arrepender... E eu não quero mais me arrepender... Porque eu já me arrependi muito no passado... Então... Vamos pro Minas... Porque eles vão me dar o que eu preciso... Pra o dia da manhã... Eles me dão o dobro do que eles estavam me oferecendo lá no Japão... Entendeu? E eu falei isso com o meu empresário... Ele falou isso comigo... Ele me deu o maior palpite... Ou seja... Acho que eu sozinho também... Sozinho, sozinho, sozinho... Tipo assim... Por exemplo... Se um empresário me falasse... Vocês três aqui... Será que eu escolhi qual? Talvez eu teria escolhido o Minas... Com certeza... Mas não com tanta clareza... Depois de que ele... Deu esse palpite... Falar... Acho que o Minas vai te dar... Maior integridade no seu futuro... Como jogador de voleibol... Isso é doido... Doido... E você tá com uns presentes aí... Que nós... Vamos lá... Falou e não me entregou meus presentes... Vamos lá no fim... Isso aqui... Agradecer aí... Agradecer a galera do Minas aí... Valeu Minas... Tênis e também... Gerdau... A turma toda aí... Itambé... Minas Itambé... Então obrigado aí... Por deixar o homem estar aqui com a gente... E a gente já ficou o tempo inteiro aparecendo... Cara... Isso aqui... É... O iogurte são lactobacillus vivos... Você... Você... Aí você virou o garoto propaganda né mano... Cara... Eu gosto... Você é muito pra frente... Você é muito pra frente... Explica isso aqui... Vaz um por um... Meu filho... Um por um... Se liga aí também... Agora você me deixou... Você me deixou muito... O que que é isso aqui? Lactobacillus vivos... Lactobacillus vivos... Esse aqui também... E é... De morango... E esse aqui... É um whey... Que tem 22 gramas... De proteína... Então você acabou o seu treino... Isso aqui... Fica muito bem pro café da manhã... Ou seja... Você pegar uma garrafinha... Que é até barata no mercado... E no café da manhã... Com uma... Tadinha com um... Pau e um presunto e um queijo... Fica ótimo... Ótimo... Tô precisando... Obrigado... E é saudável também... Ótimo... E... Você acabou o seu treino da tarde... Você não precisa comprar... E comprar... O whey... Que hoje tá caríssimo no mercado... Você pode comprar... O potezinho... Você pode comprar o... Esse aqui daí também... E... Sai muito... É muito econômico... É só colocar... O negócio... 22 gramas de proteína por unidade... Zero lactose... Sem edição de açúcar... Sempre quando eu termino o treino... Eu bebo um desse... Eu não compro o whey isolado... Eu bebo um desse... Porque... Pra um atleta... Tipo assim... Você tem uma vida corrida... Você tem que colocar... Pegar a mequiche... E colocar o whey... Colocar o whey... Colocar a água... Bater... Aí não... Tá tudo pronto lá... Boa... É só colocar e beber... Ainda não tem lactose... Hein galera... Ó... Exatamente... Então... Oi També... Manda mais pra nós... Hein minha filha... Obrigado... Top... Deixa lá... Volta lá do lado do celular... Pra ficar até o final... Ótimo... É o meu parceiro... Atual parceiro... Atualmente... De... 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 Das minhas peças... De... De roupa... Que eu tô lançando agora... Ó... Da L Jump... E... Aqui aparece? Aparece... Aqui... Esse aqui... A lanacal... É a nova linha da L Jump... Com material... Dry Fit... Boa mano... Muito confortável... Ou seja... Bom que você já mandou a GG... E muito bonita também... Pra você cara... Obrigado... Viu mesmo... Pô... Aí ó Roger... Ó... Boa... Já mandou a Feloga GG... Já... Aí vai também... Mano... Ó... Top... Top mesmo... Eu acho ela muito bonita... Ainda... Ainda eu vou fazer algumas modificas nessa marca... Porque essa marca... Tem... 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 Tem quanto tempo? Tem... Um mês... Que eu... Um mês e meio... Que eu fiz essa marca... E eu falei... Cara... Por que não fazer uma marca... E chamar como parceiro a Nacal... Porque a Nacal fez parte do ano passado... Enquanto eu tava jogando em... Em Natal... Eles eram os patrocinadores da Bruce... Eu falei... Cara... Já que eu trabalhei com eles... Uma vez indiretamente... Então vamos trabalhar de novo... E... Cara... Deu muito bom... E... Eu gostei muito do resultado... É... Vou disponibilizar as vendas amanhã... Inclusive... Opa... Aproveitando pra falar isso... Amanhã... Boa... É... As vendas vão ser liberadas... Não vão ser pelo site... Eu mesmo vou administrar tudo... E vai ser pelo direct... Se alguém quiser comprar... Se alguém quiser garantir a sua... Tem todos os tamanhos... E... É só mandar mensagem no direct... Falando... Só tem esse modelo por enquanto... Falando o seu tamanho... O seu endereço... E tudo mais... E a Bruce vai chegar em você... Show... Em dias... Então amanhã... Chama ele lá... Meu filho... É... Boa... Boa... Ó... Vamos lá aqui no chat... A Fátima mandou aqui... Show de bola o chat... O Daniel falou que estava no Minas sábado... Te viu treinando... Mas não conseguiu tirar uma foto... O Daniel... Fala que ele... Ô... Ô... Elian... Te vi no bora... Que ele vai identificar... Na próxima vez que você tira a foto com ele... A Leonor mandou mais uma mensagem aqui... Me alegra ver que como... De... Ah... Eu não vou falar espanhol aqui não, né? De amor, mamãe... De amor... Ela está muito feliz pra ver como é que você está falando o português... Também... Está te mandando uma bênção aí... Beleza? Para minha mãe... Para mim é minha irmã, cara... Tipo assim... A gente... Ela me ensinou a dançar... Ela me ensinou a fazer tanta coisa... É... Camila Silva... Simplesmente uma montanha russa de experiências... É isso... E aí, bicho... Você está aí... Fazendo a propaganda muito bem da Itambé... Da Ilijump... De onde surgiu a rede social? De onde surgiu de gravar os vídeos? De... De... Sei lá... É porque... Além de você ensinar... É divertido... Você é um cara... Você liga o seu sotaque... De uma forma engraçada... Você... Te falar algumas coisas meio erradas... Você leva isso na boa... É o meu... E eu acho que é legal isso... Sim... Você não se leva a sério demais... Não, cara... Eu vi uma vida com total leveza... Como é que chegou essa ideia de você gravar vídeo... Vem pra rede social? Cara... Eu já fazia vídeo no passado... Desde que eu cheguei aqui... Que eu tive mais conta com a internet... Eu aprendi... É... A falar... Português... Por youtubers... Por youtubers... Ou seja... Eu... Olhando o vídeo de... Por exemplo... O Whindersson Nunes... Juro que o Cielo... É... Canal Canalha... Esses canais assim... Aí eu aprendi as gírias... E o português... Pode crer... Infelizmente... Eu aprendi as gírias também... Porque os caras falam as gírias... Aí... Eu terminei me apegando a esse jeito de falar... Porque em cu... Eu falava um pouco assim... Mas quando tem que ser formal... Eu falo formal... Só que... Aí... Gostei muito desse estilo de... Falar com gírias e tudo mais... E aí você foi fazer os vídeos... E eu fui fazer o vídeo porque eu vi o que eles faziam... Só que no começo era vídeo pro YouTube mesmo... Inclusive deve ter uma joia por aí... Uns vídeos perdidos por aí na internet... De eu cantando... Inclusive fazendo vídeo... Pro YouTube... Aí isso... Começou... Eles... Tipo... No Minas... Comecei a receber reclamações por causa disso... Não é legal que um jogador de vôlei... Faça vídeo assim... Você tem que se dedicar... O tempo... Você não tá focado no que você tá fazendo... Aí eu parei de fazer vídeo no YouTube... Que realmente demandava mais tempo no YouTube... Porque são mais... Mais tempo... Tipo... Maior tempo de edição... Maior tempo de produção... E... Aí eu falei... Vou optar pelo Instagram... E eu vou postar... Vídeos meus jogando vôleibol... Aí... Talvez dê certo... Aí eles... Não reclamaram mais... Tipo... Vocês não falaram... Não... Tipo assim... Isso aí não vai te tirar do... Falaram... Não... Muito bom... O vídeo que você postou de vôlei... E quando eles falavam... Para mim atualmente... Eles falam... Poxa... Muito obrigado por ter feito vôlei... Com a base dos times... Que vieram jogar a Copa Minas... Para mim isso... Foi muito bom... Os moleques ficaram muito felizes... Tipo assim... Isso... Agora para mim... Mudou de patamar... Porque agora eu uso o meu trabalho... Para... Motivar outras pessoas... Cara... Essa molecada toda... Que está assistindo a gente... Que vem... Vem para os vídeos... E cara... Eu comecei no Instagram... Soltar vídeos de... Eu atacar no normal... Só... Eu... Fazer... Como eu era bom com edição... Porque lá em cima... Eu tinha um grupo de gente... Que dançava comigo... E eu tinha que editar as danças... Que a gente gravava... E eu já sabia... Aí... Eu... Peguei meus vídeos de vôlei... E comecei a editar... Colocar um pouquinho de slow motion... Um pouquinho... Umas músicas iradas... Começou a dar certo... Os vídeos bateu milhões... Inclusive... O primeiro vídeo que viralizou... Eu lembro que é um vídeo... Que eu tenho lá na Arena... Do Minas... Que eu jogo a bola para cima... De toque... Aí eu saio correndo... Três da bola... A bola... Quica no chão... Eu vou e ataco... E esse vídeo viralizou... Ficou muito famoso esse vídeo... Acho que foi o vídeo que me deu a... Isso é muito bom... A virada... E depois disso eu fui na Itália... Na Itália... Peguei muitos seguidores... Na Itália... Porque lá na Itália... A mídia é muito boa... A causa de que os torcedores... Precisam disso... Aí comecei a levar mais a sério... Quando eu cheguei em Natal... Aí em Natal... Nas feiras... Eu estava sem nada para fazer assim... E eu falei... Cara... Eu vou fazer uns vídeos assim... Aqui eu vou ver se dá certo... Aí... Pronto... Comecei a fazer os vídeos ali... Fazendo isso aqui... Isso aqui... Aí a galera começou a ficar louca... Com esses vídeos... Tipo assim... Começou a bombar... E tal... E eu comecei a postar mais vídeos diferentes... E tal... Aí eu falei... Ah... Não vou parar nunca mais... Vou postar todo dia... Isso é muito doido... Não para... Não para... É claro que né... A prioridade é o treinamento... Os jogos... Mas é muito legal... Porque você traz a base... A molecada quer ver... Porque a molecada só quer consumir... Dancinha... No TikTok... Não é que chega uma parada dessa... A galera vê... Isso implementa para a vida da pessoa... Claro... Claro... Para estar uma profissional... Pode até tipo... Mudar a tua vida inclusive... Sim... Claro... Você gosta de... De música nacional... Aqui do Brasil... É... Eu vi que você gosta do MC Pose... Você gosta do... O que você gosta do Brasil aqui? O que você... Cara... O que você curte assim... De música... De... Eu faço música né... Tem o meu canal no Spotify... Se você procurar lá... Luiz Elian... Vai aparecer o meu... O meu canal no Spotify... Eu tenho várias músicas lá... Ou seja... Desde que eu comecei a minha carreira... Que tipo de música? Eu faço trap... Faço reggaeton... Ah... Faço... Ah... Faço arambi... Faço acústico também... Inclusive... Faço vários gêneros... Porque lá em Cuba... Mas tipo o que? Tipo... Você canta ou você toca? Como é que é? Eu vou no estúdio... E eu... Faço mixagem... E masterização de áudio... Ou seja... Eu faço... Eu falo pro DJ... Eu preciso de um beat... Assim desse jeito... Eu preciso de um free... Pra fazer tal som... Que tem tal melodia... E ele vai e faz o beat... Aí eu vou e canto em cima desse beat... Exatamente... Uma delas é a primeira... Sensitivo... Uma das mais famosas... Que é mais... Eu profissionalizei um pouco mais... A parada... É o problema... Sem amor... Lá para... Hein... Véi... Caramba... Aí tem... Tem música em espanhol... Tem música em português... E tem música... Em... Tem em italiano... Inclusive... Tem vários... Todos os... Linguas que eu usei... Tá no meu perfil de... Cara... Você é um artista... Aí cara... De música daqui do Brasil... É o gosto de... Cara... Tudo... O que... Tipo... Até... Samba... Samba... Qualquer coisa cara... Tipo... Se tem batido... Eu tô dentro... Que doido... Eu gosto de tudo... Fã que você gosta... Foi o primeiro... Primeiro gênero de música... Que eu me apaixonei... O... Gênero musical... Que predomina lá em Cuba... Nas favelas de Cuba... É... É um... Não é... É um reggaetão... É... Diferente... Ele tem... Modificações... Nas... Tipo... Nas batidas... Modificações... Em alguns... Plugins... Que ele... Que são usados... Normalmente... Em diferentes mercados... Como na América Latina... Usam outros plugins... Em Cuba... Os plugins... Que tem menos... Desarroio... Então é diferente... Porém eles tiveram que criar um sistema de... Um sistema não... Um gênero de... Musical... Que... Se atrelasse... Às condições que eles tinham... Porém... Por isso eles criaram um reggaetão urbano... Aí eles pegaram de Porto Rico... E criaram um reggaetão... Cubano... Urbano... Que se chama Reparto... É o reggaetão de favela... Mas tem o reggaetão normal também... Sim... Aí é isso aí... Tipo um funk... Isso... Aí eu me identifiquei com isso... E eu terminei gostando extremamente do funk... Mas eu escuto tudo... Atualmente eu escuto menos funk do que... Anteriormente... Mas agora eu escuto mais MPB... É... Música acústica... Trap... Tipo... Por exemplo... Um sertanejo... Você não vê não... Gustavo Lima... Quando tem... Eu ouço... Tipo eu não falo... Não tire esse sertanejo que não gosta... Mas eu ouço... Agora... Eu na minha playlist... Tenho uma playlist de sertanejo... Mas eu escuto ela... Dependendo do momento... Porque a música... Eu escuto ela... Depende... Do estado de ânimo que eu estou... É... Doito... Caralho... Vôlei de praia... Você pensa em algum dia... Jogar... Você gosta da modalidade... Ou você nunca pensou nisso? Cara... Eu acho que... Difícil... Vôlei de praia é muito difícil... É outro jogo... Eu... Nas férias é o meu esporte... O esporte que me mantém... A pelada... A sua pelada... É... É o esporte que... Você entende o que é pelada... Sim... Eu sei o que é pelada... Tipo... Aqueles joguinhos que você faz com os amigos... Isso... Isso... É... Sei... E... E... Cara... Pra mim nas férias... Esse é o esporte que me mantém em forma... Então você gosta de bater... Eu vou pra Espanha... Alicante... Aí eu começo a jogar nas praias de lá... Com meu tio... Inclusive... Natal... Você deve até jogar também, não? Natal... Nas praias de Natal? Não... Porque lá em Natal... Era mais futebol... Ah... Tá... Tá minado... Arrisca no futebol... Que isso... Eu não tenho, não... Eu com as mãos... Sou mais ou menos... Imagina com os pés... Com o mesmo tamanho de futebol... Imagina com os pés... Lá em Cuba... Nessa versão... Praticamente tem de futebol... Você foi o primeiro contratado... Nessa... Da nova temporada... Do Minas... O clube renovou... Com vários atletas... O que você espera... Assim... Pra essa temporada que tá iniciando... Vocês já estão nos treinamentos... Qual que é a sua expectativa... Pra essa temporada aí, cara? Cara... Eu não me acontento com nada mais... Que não fosse ser campeão... Na Superliga... Que eu... Passei por muita coisa... E... Agora chegou o momento de virar a chave... Agora chegou o momento de fazer valer... Tudo que eu passei no passado... Agora chegou o momento de... Limpar aquela imagem de... O Elian... Indisciplinado que... Que... Que eles tiveram que ajeitar... E eu quero mostrar... Para o Minas... De que eles fizeram um ótimo trabalho comigo... E eu não me... Tipo... Não me acontentaria com nada mais... Que eu não fosse ser campeão da Superliga esse ano... E campeão de todos... Todos os campeonatos que tiverem... Isso pra mim... Tipo assim... Eu posso ficar em segundo... Eu posso ficar em primeiro... Beleza... Eu posso ficar em segundo... Eu posso ficar em terceiro... Acontece... Mas... Se você... Pontar nas estrelas... Você vai chegar... Alto... Você não pode ir pontar... Eu quero ser do tamanho do prédio... Você tem que pontar... Alto... Ou seja... Você tem que falar... Eu quero chegar nas estrelas... No máximo... Você vai chegar nas nuvens... Aí você vai ficar nas nuvens... Vai ficar no seu... Mas você vai chegar alto... E o elenco é bom... O elenco... O clube... Tá com muito jogador bom... Cara... É... Tem o Norato... Tem o Vissoto... Tem o William... Ou seja... A história do vôleibol... Ou seja... Mais uma vez... Tendo a chance de novo... De jogar... Com pessoas que fizeram a história do vôleibol... Nacional e internacional... Cara... Pra mim... Isso é uma conquista gigante... E é agora que eu... Exclusivamente que eu vou virar essa chave de novo... Né... É... Meu filho... Você é um cara... Você é um cara abençoado... Ó... Turma... Deixa eu dar os recados pra vocês aqui... Eu vou caminhando já pra finalização... Com o nosso amigo Luiz aqui... É... Mas antes... Eu tenho que dar alguns recados aqui... É... Eu não falei no início... Né... Roger... No primeiro link aqui da live... Tá... O financiamento coletivo da Santa Casa... Chama Santa Causa... Que é o financiamento coletivo... Para reconstrução dos 50 leitos de UTI... Que foram incendiados aí no último mês... Então a gente... Tá participando dessa... Desse financiamento coletivo aí... Junto com a turma lá da Santa Casa... A Santa Casa é o maior hospital 100% SUS de Minas Gerais... Então clica aqui no primeiro link... Vai lá... Faça a sua doação... Para esta Santa Causa... A nossa meta são 5.4 milhões de reais... Para poder reconstruir os 50 leitos lá... Da nossa Santa Casa... Então se você puder... Participe aí do financiamento coletivo... Qualquer valor que você doar... Você já vai estar ajudando muito... Então clica aqui nesse primeiro link... E ajude a Santa Casa de Minas Gerais... Que é de BH aqui né meu filho... Você não sabe o dia de amanhã... Amanhã nós estamos precisando... Então vá lá... Também aqui embaixo... No terceiro e no quarto link... Estão as redes sociais do Luiz... Siga ele lá no Instagram... Siga ele também aqui no YouTube... Inscreva-se lá no canal dele... Você vai ter muito conteúdo lá... Vai aprender muito... Muito conteúdo... É ué... Amanhã... Amanhã não... Amanhã sei lá... Se amanhã... Ou no mais se tardar... Quarta-feira... Este podcast também estará nas plataformas de áudio... Spotify... Apple Podcast... Apple Podcast... Amazon Music... Google Podcast... Sendo que no Spotify... A gente também está em vídeo... Também... Viu meu filho... Então você vai lá... E pode assistir no Spotify... E ouvir também nas plataformas... Ah no Spotify também? No Spotify também... Que legal cara... Em vídeo bicho... Então você pode ouvir e assistir... Nossa... É muito bom... E a gente ficou ao vivo no TikTok hoje... Eu rolou o TikTok hoje... Então a gente já voltou... A gente estava com um probleminha lá no TikTok... A gente também está ao vivo no TikTok... Todo esse podcast... A gente ficou ao vivo no TikTok também... Então o Bora Podcast... É o único Viu de Minas que fica ao vivo... Tanto no YouTube... Quanto lá na outra rede... Vizinha... Beleza? Quero mandar um beijo especial para a dona Leonor... Que está aqui com a gente até agora... Beijão mãe... Falou que você é um excelente bailarino... Excelente bailarino... É um excelente dançarino... Está te mandando muitas bênçãos e êxitos aqui... Na língua espanhola... Beleza? Cara... Eu queria te agradecer para caramba a sua presença aqui... Você é um cara muito legal... Cara... É o que você acha disso... Você é um cara abençoado... Você é um cara... Que eu vou te ser sincero... Eu sou um pouquinho mais velho que você... Quem dera eu ter 22 anos... Tem o talento que você tem... E a experiência de vida... Porque você está fora de casa... Desde 8, 9 anos... Então... Não é fácil... O que você tem... Você tem mais tempo fora de casa... Jogando do que dentro da sua casa... Então bicho... Sucesso... Eu sei que a vida... Ela traz para a gente muitas coisas aí... A grana entra... Eu sei como é que funciona... Mas não deixa se levar... Porque você tem uma família... Você tem uma mãe... Seu tio... Sua turma... Que acho que... Você é o cara... Que é o exemplo para essa turma mano... Tem uma responsabilidade grande... E a galera nova velho... Já tem você como um exemplo bicho... Então... Te desejo sorte... Que Deus abençoe você... E você vai voar velho... Muito, muito, muito... Manda um recado final para quem assistiu a gente... Manda um recado para os torcedores... Minas tenistas aí... Obrigado, cara... Cara... Esse ano tem muita coisa boa vindo... E... Isso está demais falar... Né? Mas... Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu... Todo mundo que... Talvez não vai assistir... Ou não assistiu hoje... E vai assistir daqui a um ano... E vai assistir daqui a pouco... Né? Mas... Vim aqui para falar um pouco mais de mim... Para... Ser... Eu mesmo... Sem ser aquele... Lã que faz o joinha na internet... Sem ser aquele Lã que dá porrada lá na quadra... Então... Estamos aí para o que devia... E muito obrigado também, cara... Obrigado... Obrigado mesmo... E aí, ó... Agora vem os cortes aí... Você aceita lá... Vê se você aceita os cortes... Com certeza... Cara... Eu estou esperando com um bom sabor... Esses cortes aí... Eles vão fazer... A maior parte do meu conteúdo... Dessa semana e daqui vem... Que bom meu corte, mano... É... Pode mandar para colaborar aí... Que a gente vai postar... Qual que é o nome dos companheiros aqui? Henrique... Chegou dois gigantes aqui, gente... Não sei nem como é que esses homens passavam... Vendo essas portas aqui... Chegou dois gigantes aqui... Valeu, Marcos e Henrique... Salve aí, mano... Obrigado, obrigado mesmo, Roger... Valeu... Valeu... Que assistiu a gente aí... A agenda de amanhã... Tem Bora Podcast... Amanhã é o Ricardo Amado... Bruno Matos... E o Ricardo Amado vai estar aqui... Você não sabe quem é o Ricardo Amado, não... Não, ele é... Da 98... Ah, da 98... É o... É um... Humorista... É, da Rádio 98... Sim... Então... Amanhã vai estar aqui o Bruno Matos... E o Ricardo Amado... Então nós vamos dar muita risada aqui amanhã... Oito horas da noite... Beleza? É isso... Tem mais alguma coisa? É isso... É... Até o fim desse mês de setembro... Vai ser dois episódios por semana, né? Passando a eleição... A gente volta a ter três, quatro... Então... Fiquem ligados aí, beleza? O Rogério está aqui... Rogério 11... Espero mais podcast assim... Eleonor, um beijo... Camilo, um beijo... Daniel, Henrique... Um beijo para todo mundo aí... Que manda uma mensagem... Um beijo para todo mundo... O Everton aqui, ó... Que eu não tinha falado o nome dele... Cara... Se tem alguém aqui que eu não citei o nome... Vocês me desculpem... Mas é isso... Beleza? Fiquem com Deus... Esse foi o Bora número 157... Um beijo de vocês amanhã... Mano, valeu... Tamo junto... Valeu, Rogério... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau...